Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui com o Papo Consciencial e dessa vez nós vamos conversar com o Marcos Boing. Boa noite Marcos. Obrigado por vir aqui. O Marcos é dirigente da SEMA, escritor e palestrante, autor do livro Histórias que a Umbanda nos conta. Mas primeiro você vai contar para a gente o que significa a SEMA. Eu já ia destacar isso. A SEMA é o nosso terreiro, né? Vocês sabem o que significa Associação Espiritualista Mensageiros de Umbanda. Foi um nome que a gente, há 15 anos, estamos completando 15 anos agora, esse final de semana, a gente escolheu desde o primeiro momento, porque a ideia era justamente trazer mensagens para as pessoas. Não ter aquela ideia do milagre ou exaltar apenas uma entidade espiritual, mas toda a ordem, toda a egrégora. Então por isso que a gente usou o nome Mensageiros, porque todos são Mensageiros de Umbanda. E vocês mudaram aqui para o Boqueirão recentemente? Algumas pessoas dizem que é Boqueirão, mas é bem perto do Carmo, né? Nós estamos ali, vamos completar três anos. Três anos, eu conheço lá, o local está muito bom, estão bem incomodados. Nós ficamos 12 anos no bairro Alto, né? E começou a ficar muito pequeno, acanhado, pela quantidade de pessoas que começaram a frequentar a SEMA. E aí a gente achou esse local aqui, fizemos uma grande reforma e hoje está... Está bem espaçoso, está bonito lá. Está dando mais conforto para as pessoas, para nós mesmos, trabalhados. E aí nos possibilitou uma série de outras coisas. É fácil de achar? De estacionar, eu acho importantíssimo. Tem pessoas que cuidam dos carros, são contratadas por nós, para cuidar dos carros. Então, assim, nos deu toda uma estrutura melhor para a gente poder praticar o banco. No rodapé aqui do vídeo, nós vamos colocar o site da SEMA, depois no fim, nos créditos, também o endereço do terreiro e as informações pertinentes aqui nesse nosso bate-papo informal. Isso aqui não tem nada de entrevista, é bate-papo. Nós estamos jogando com essa foda no boteco. É, mais ou menos por aí. Porque quando a gente fala em entrevista, fica uma coisa muito formal. É, claro. É, pauta. E eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade com isso. Até porque eu gosto de falar bastante, eu sei que vocês gostam de falar bastante. Então, eu tenho uma dificuldade enorme em responder perguntas pré-definidas, assim. E a Umbanda é uma religião, é um assunto que continua me fascinando e ela, cada pergunta leva a outras perguntas e a outras. Então, é difícil a gente pautar uma entrevista falando de Umbanda. Eu acho que vai ser pouco tempo, mas... A Umbanda é uma coisa fascinante, eu tenho muita simpatia pela Umbanda, mas eu nunca tive o ímpeto e, vamos dizer, talvez a oportunidade de vida é de estudar. Porque quando eu gosto de estudar, quando eu pego uma coisa, eu gosto de ir fundo e eu gosto de entender. Eu primeiro trago a coisa para mim, para que eu entenda. Uma vez que eu entendo, aí eu consigo explicar, montar esquema, fazer desenho, compilar isso, fazer comparação e blá, blá, blá. A Umbanda, além de religião, ela também pode se dizer que também é uma filosofia de vida? Para nós é. Tanto que o nosso lema, inclusive está escrito na minha camiseta aqui atrás, é justamente isso. A Sema, onde a Umbanda, mais do que uma religião, é uma filosofia de vida. Isso é o nosso lema do terreiro. Porque não tem como você se dizer Umbandista se você não viver o que ela prega, né? A gente não tem como fazer o que eu digo, não faz o que eu faço. Então é difícil você pensar em alguém que é Umbandista, mas que não faz o que prega no terreiro. Claro que a gente tem, vamos ser hipócritas em achar que não tem pessoas que, como em qualquer outro... Com todos os meios, né? Na política também. Mas a gente, vamos dizer assim, que ela é uma filosofia de vida. É, não, eu acredito que todos nós temos um grau até alto de incoerência, eu quero começar me incluindo. Nós temos um grau de incoerência nessa, entre o discurso e o nosso modo de vida. A questão é o que nós estamos fazendo para melhorar essa disparidade. Eu sempre digo assim, a gente não vai atingir a perfeição, mas a gente tem que tentar diminuir o máximo as imperfeições. As imperfeições, você tem que se comprometer com você mesmo. Porque atingir a perfeição é utopia, mas diminuir as nossas imperfeições nos traz um bem-estar enorme. Você saber que você melhorou em alguma coisa, você conseguiu... Por exemplo, um exemplo muito simples, algumas pessoas falam, parei de fumar. É uma vitória a ser com a claudia, comemorada. E é uma vitória íntima, né? Então, as imperfeições, quando a gente diminui, nos trazem esse bem-estar. E é isso que a gente procura dentro da cena. Fazer com que as pessoas entendam que não se faz milagre. A gente ajuda a diminuir as imperfeições. Não, e essa questão, ela vai do ponto de vista psíquico, energético, espiritualista em geral. Porque, por exemplo, quando eu paro de fumar, eu estou atuando no meu próprio campo energético. E meu campo energético está atuando e interagindo com toda a humanidade. Então, por aquele processo que eu vou resumir aqui de somos todos um, quando eu estou parando de fumar, toda a humanidade está parando de fumar. Numa determinada escala de reverberação energética. Então, como eu melhoro um defeito meu, um ciúme, uma inveja, uma coisa que eu tenho, eu melhoro toda a humanidade. A Umbanda nos proporciona, por exemplo, a mim, e acredito que a muitos humanistas, aprendizados práticos que não estão em livros nenhum. Ou, hoje, pode até ser que estejam em alguns livros, mas que vieram da sabedoria pessoal dele, dos nossos ancestrais. Por exemplo, a minha mãe de santo, ela não tinha estudo. Se eu for falar em questão de estudo, eu a tinha estudado, sei lá, até a quarta série do antigo primeiro grau. No primário, a gente chamava de primário, né? E, assim, de uma forma bem razoável, porque não tinha, nas escolas, veja, sei lá quantos anos atrás, Então, ela era uma menina negra, uma senhora negra, sem posses, quer dizer, não teve acesso à educação naquela época, sei lá, 90 anos atrás, ela faleceu por 90 anos, então, vamos imaginar que tipo de acesso que ela teve. Mas ela tinha uma sabedoria de vida, assim, gigantesca. E uma das coisas que ela falava sempre para nós, dentro do terreiro, ela dizia, assim, uma frase que eu repito muito e gosto dessa frase, você nunca venha para um bando pensando em melhorar a sua vida. Você tem que vir para um bando pensando em melhorar um pouco o todo, porque você melhorando o todo, você também vai receber a tua melhora. Então, ela sempre falava isso para a gente no terreiro, sabe? Ela deixava, era uma coisa que ela batia muito nessa técnica, porque, quer ou não, as pessoas procuram, ou boa parte das pessoas procuram um bando com múltiplo recurso. Ah, fui no médico, fui na igreja, fui na... Ah, vai no terreiro. Por culpa, inclusive, às vezes, de uma má propaganda de um artismo. De pratas humanistas. De pratas humanistas. E prometem muitos recursos, né? A gente fala dos pais de posta aí, que está cheio de pais de posta, e as pessoas associam que todo mundo é daquele jeito. Então, assim, eu recebo muitas ligações de pessoas, ah, eu já fui no esquerdo, vocês resolvem o problema? Eu falei, não, nós não resolvemos o seu problema. Nem comentando trabalhos duvidosos. Até porque eu também tenho vários problemas. Você não consegue resolver, você faça assim, né? Você faça assim, o pais de santo não tinha problema. O pais de santo era rico, não tinha problema, não tinha problema. Então, a gente fala muito isso. As pessoas têm essa visão de que não conseguem dar em lugar nenhum quanto o terreiro. O terreiro tem que dar um jeito, né? Que é o tal do muitos veem pela dor e poucos pelo amor, né? Isso aí tem... Claro que depois, para muitos, essa dor acaba... Acaba se tornando um esclarecimento. E ele fica pelo amor. Né? Não tem ele em casa, comigo foi assim, né? A banda da minha vida começou assim. Eu fui pela dor. Fui levado pela dor e depois... Eu acho que é você e o resto da humanidade. Porque a gente só aprende é pela dor mesmo. O nível planetário é muito baixo. O nosso nível geral é muito baixo. E a gente está aqui ralando o ego nesse planeta, nessa vida. Seu certo, ele diz assim, que existem duas formas de aprender. O fácil e o difícil. E nós nunca escolhemos o fácil. Nós nunca escolhemos o fácil. Então... Aí fica complicado. Mas fala para a gente, assim, o que que é a Umbanda? O que que ela prega? A Umbanda é uma religião. Não é uma seita, como muita gente fala. Não. A Umbanda é uma religião porque ela casa. Nós temos todos os sacramentos, né? São quantos? Sete? Na verdade, é assim. Nós fazemos tudo. Eu não gosto muito de usar termos que nos levam a ser colocados como segmentos de outras religiões. Temos o sincretismo e a igreja católica. Mas a Umbanda é uma religião à parte das outras. Com a sua forma, com a sua ideologia, com os seus fundamentos. Mas vamos falar de uma forma que as pessoas entendem. Nós temos os sacramentos, como o Tereira Igreja. Então, nós casamos, nós temos externoção, batizado. Não temos a Crisma, porque a Crisma é uma confirmação do batismo. E para nós, a partir do momento que a pessoa se batizou, não tem que confirmar nada. Então, nós temos os sacramentos. E o que que é Umbanda prega? Umbanda prega que, para você melhorar, para as coisas melhorarem, você tem que melhorar. Você tem que entender, muitas vezes, o que está acontecendo. Procurar saber, por que que está acontecendo aquilo. E mudar as suas atitudes para que as coisas mudem. A gente não consegue imaginar que tudo tem um culpado. Não, nós temos o culpado, somos nós. O ser humano tem essa mania, né? É muito fácil jogar a responsabilidade para o homem. A gente gosta disso, faz bem para o seu reino, para a sua consciência. Não, não fui eu. Que é a teoria que muitas igrejas neopentecostais têm hoje, é que você não é culpado para as coisas ruins, é o ser para o demônio. Então, isso satisfaz as pessoas. Então, não fui eu, fiz tudo aquilo, mas eu estava tomado. Se você estava tomado, por que você abriu uma porta, uma janela, não deixou entrar. É, tem que ter um grau de resposta de verdade. Claro, 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 senão você queria não casar. Vamos casar no bando? Não, vamos. Vamos. Vamos casar. Em dezembro agora eu tenho um casamento, dois médios do terreiro. Vamos casar agora em dezembro. Em dezembro? Em dezembro, dia 4 de dezembro. Vai ser lá na cena mesmo. Vai ser lá na cena mesmo. A noiva, ela é aliançã, e ela vai, eles vão estar casando nesse dia. Mas nós queríamos fazer na praia, né? É, faz. Então, mas nós já fizemos três casamentos na praia, porque o pessoal geralmente a gente faz por março, abril, a gente faz um trabalho na beira-mar, né? E aí o pessoal escolhe casar lá, então fica bonito, porque a gente junta o trabalho com a, com a, com a, o casamento antes, a primeira que faz a segunda casa, depois o trabalho, né? Geralmente é um trabalho muito forte pra nós, porque a nossa casa é de Iemanjá, né? A nossa casa é consagrada a Iemanjá. Então, pra nós é um trabalho importante e muito forte, então, as coisas ficam, parece que ficam mais luminosas, assim, como dizer assim, nesse dia que a gente faz essas casamentos aqui. Aproveita e fala mais um pouquinho dessa questão dos orixás, que isso tem muita dor. Os orixás, é, muita gente nos pergunta, né? Ah, o que são orixás, né? Pra nós, é, o que as pessoas têm que entender é que o orixá não tem, não tem um algum, um cara lá que chega lá, que é uma... Entidade, né? É, entidade. Existem, são energias. Pra nós, orixás, são irradiações das energias de Deus. Deus irradiando energia nesse planeta. E ele irradia em coisas que nós denominamos orixás. Por exemplo, a gente faz sempre uma comparação assim. Oxalá, pra nós, é o sol. Oxum, é a água doce. Iemanjá, é a água salgada. Oxóssi, é o vegetal. Nanã, é a chuva. O baloe, é a terra. Inhansã, é o vento. Xangô, o fogo. Algum, o minério. Se algum desses elementos faltar no nosso planeta, nosso planeta entra em colapso. Qualquer um desses que falte, nós vamos entrar em colapso. E, provavelmente, a vida acabaria. Então, nós acreditamos que, justamente, os orixás são essas irradiações divinas, da energia divina aqui na Terra, na qual a gente denomina orixás. Tá, mas isso não é um consenso dentro da Umbanda. Na verdade, assim, eu acredito que, no fundo, até seja, mas muita gente não tem esse esclarecimento. Não procura. A Umbanda tem um grande defeito, que é as pessoas não procurarem o esclarecimento. As pessoas ficam se tornando repetidoras do que se faz, do que o meu pai de santo fazia, da mãe de santo dele fazia, e eu vou fazer igual. Mas não buscam o esclarecimento do porquê que é feito isso. Hoje, tem mudado um pouco, até pela facilidade da informação, mas também a qualidade da informação, às vezes, também não é... Tá questionável. É que é muito questionável. Então, a gente procura equilibrar isso. Então, uma coisa que eu falo muito é que a Umbanda perdeu muito os médiuns bons, porque há anos atrás, e eu peguei um pouco dessa época, se a pessoa que chegasse no terreno e incorporasse um orixá, uma entidade, tinha-se o costume de dizer ah, você não é médium de Umbanda. Se a pessoa quisesse se inscrever, não, então seria o kardecismo. Então, eu digo assim, muitos dos conceitos humanistas deixaram de ser passados por entidades porque os médiuns foram colocados de certa forma para fora do terreiro, aí procuraram as casas espíritas, e essas mesmas entidades usaram roupagens fluídicas afinizadas, adequadas à casa espírita para escrever. E aí, claro, que escreveram na linguagem espírita tradicional. Enquanto, se aquele médico fosse aproveitado, eles podiam trazer essas mesmas entidades numa linguagem voltada para o... Prometimento. Então, eu acho que teve muito... Nós perdemos muito tempo nisso. Hoje, a gente tem muita literatura, muita coisa meio questionável, eu questiono muito, eu leio muito, você sabe, né, a gente às vezes já trocou ideias por causa de livros, e eu questiono muito a coisa que é escrita sobre o Umbanda. Porque hoje as pessoas começaram a escrever sobre o Umbanda como se o que eles escrevem é a verdade absoluta. E a gente sabe que, quando se trata de espiritualidade, não existe a verdade absoluta. No ponto de vista da internet, isso aconteceu em todas as áreas do espiritualismo, em todas as religiões, e eu costumo dizer que a coisa está seriamente prostituída e comprometida. Sendo muito otimista, se a gente estiver aí, em todo esse oceano da internet, tiver 20% de informações boas, eu acho que já é muito. Uma coisa que me deixa muito triste foi que nós, claro que eu não vou citar nomes, mas nós temos autores que começaram a escrever sobre o Umbanda e começaram a escrever coisa muito boa. E aí o lado comercial falou mais alto e hoje estão escrevendo. Porque quem escreve, Douto, a gente estava acabando de conversar um pouquinho antes de começar a gravar, a dificuldade que é você compilar um livro. Compilar um livro, é, imensa. Nós temos autores hoje que estão escrevendo 5, 6 livros, por ano. Então, isso, para mim já começa a ficar duvidoso, sabe? Essa, ou das duas, ou escreve de qualquer jeito, sem procurar nenhum tipo de constatação, porque eu sou assim, eu quando escrevi o livro da história do Umbanda dos Contos, eu fui muito receoso. Eu li, reli aquele livro, porque na verdade, qual foi a ideia do livro, Seu Certo, que é uma entidade que me assiste, disse que queria escrever para contar um pouco. Ele queria escrever um livro, e eu falei, eu escrevi sem problema nenhum, desde que não fosse um livro que falasse fundamento, sobre fundamento, porque fundamento é muito particular de cada escola, de cada raiz umbandista. e normalmente as pessoas que têm escrito sobre fundamento, elas estão escrevendo, querendo ditar regras e colocar como verdade absoluta. Isso é uma coisa que, para nós, não encaixa. Então, o meu acerto com ele foi esse, escreveríamos um livro, desde que não falaram, não fosse um livro sobre fundamento. Então, como é que eles acharam por bem escrever? Contando a história deles, e, no desenrolar da história, colocando os ensinamentos. Então, o livro ficou muito gostoso, na época que foi eu que escrevi, mas o livro ficou muito agradável. Ficou coloquial, muito fluente. Sim, é um livro escrito, eu confesso que, em alguns momentos, eu fiquei com certo receio de algumas histórias, por exemplo, a própria história do seu sério, onde ele não esconde nada do que ele fez antes. Então, ele fala das suas imperfeições e o que ele fazia com essas imperfeições, mas foi justo ele para mostrar que, como ele é mesmo, diz assim, se até eu melhorei, não sei se, vocês podem melhorar muito. E aí, de repente, começa uma produção em massa de livros espíritas também, mas falando mais em um banco, pessoas escrevendo quatro, cinco, seis livros por ano. Então, eu imagino que a qualidade cabe não prevalecer. Deixa eu só confessar aqui, eu lancei quatro livros esse ano, mas todos já estavam sendo produtos na gaveta. mas é isso que eu digo, a gente tem visto, e estão conquistando isso aí. A gente tem visto, ao contrário, pessoas lançando livros assim, escrevendo, escrevendo, entre aspas, lançando com uma velocidade. E aí, muitas vezes, você começa a ver que são livros repetitivos, um do nome e o local, mas o Irredo é o mesmo. O primeiro livro que eu comecei a escrever na vida foi sobre meditação. Eu morava lá em São Pedro da Aldeia, eu não lancei esse livro até hoje. Ele está na agulha para ser lançado. E eu tenho um sério problema. Aqui que é a minha editora, chefe, revisão, chefe é ela. E às vezes eu falo, Andréia, você tem mania de perfeição, não consigo lançar o livro. Aí, às vezes, eu lanço sabendo que está mais ou menos, mas eu digo assim, o bom é melhor que o ótimo, porque às vezes o ótimo é impossível, o bom é factível. E ainda assim, eu me arrisco a lançar, entende? Não, mas eu acho assim, que informação boa, ela tem que estar à disposição. Porque sempre vai servir para alguma coisa. Eu sempre digo isso, a informação boa sempre vai servir para alguma coisa. Pode nos servir nesse momento, exato, agora, mas, infelizmente, está nos chegando muita informação que não é boa. Isso nos causa... Mas deixa eu só continuar falando, a gente já estendeu e está no evolução. Então, para nós, os chás são, basicamente, são irradiações do poder divino aqui na Terra. A gente tem essa... E daí, as pessoas vão dizer, ah, por que tem um chá? a igreja que eu mandei santos, não tem o santo das causas impossíveis, o santo não sei do que, o santo que faz isso. O princípio é o mesmo, só que nós acreditamos que são forças da natureza. Tem um calendário com 365 santos, um a cada dia, imagina. Tem três dias que tem dois ou três. Tem dois até a hora. Porque são muitos santos e a igreja, até por uma questão, e veja, não é uma crítica à igreja, pelo contrário, cada um faz, mas até por uma questão de manutenção da devoção, sempre que aparece, lançam, tem um santo ali naquela região, vem que é bugal, vamos, tem agora, aqui teve, em Santa Catarina, teve um padre, um frado, que virou santo. É, eu não... Não, você vai pegando, eu também não lembro mais. Então, é uma forma da igreja ter a sua condução e não se critica. E o princípio dos orixás é o mesmo, são irradiações divinas, porque o santo nada mais é do que uma irradiação divina, só que, aí, diretamente, uma pessoa que... Que manifesta aquilo, que manifesta aquilo. Nós acreditamos que os orixás são irradiações divinas na natureza. E, aí, nós temos entidades que são afins a essas energias e trabalham manipulando essas energias. Nessa frequência, nessa vibração. essa é a energia de Oxóssi, a energia do vegetal. Então, nós temos entidades que vêm para o nosso plano, se apresentam, se manifestam e manipulam essa energia desse orixá, ou seja, a energia do vegetal. Mesma coisa de Oxum, energia da água, aí manjar água, salgada, e por aí vai. Então, é essa a relação, sabe? Os orixás são manifestações divinas, energéticas, e as entidades que trabalham na Umbanda manipulam, essas energias, cada uma dentro da sua. Bom, agora fala para a gente que tem uma coisa que as pessoas confundem muito, a tal da macumba. Gente, o pessoal fala, isso é macumba! São termos, né? Primeiro, por que que se associou a macumba? Ele é um show musical, que é feito com uma madeira de uma árvore especial, que é a árvore da macumba, e que é uma árvore normalmente muito fondosa. O que que acontecia? na África, na África, quando se enterravam os reis, os grandes reis, eles procuravam colocar ele no local mais mais bonito, geralmente era onde tinha essa árvore da macumba, que era, né, que era uma árvore muito fondosa. E aí, se festejava, se dançava em volta da árvore, se dançava a macumba, né, se fazia os instrumentos, tocava os instrumentos, e dançava-se a macumba. Quando veio para o Brasil, o que que acontecia? É, os negros, logo após a libertação da escravatura, foram colocados para as periferias mais periféricas que podiam, porque eles não tinham. Então, para onde que eles foram? Geralmente para a beira de rio, para, né, e construíram seus quilombos, né, vamos dizer assim, que não eram mais quilombos porque não tinha mais escravidão, mas acabaram sendo agrupamentos, ou vilas, ou favelas, que hoje acabaram, né, se tornando favelas, né, se for falar nos moldes que a gente tem hoje em dia. E aí, o que que acontecia? Eles faziam algumas festas, né, porque a descendência africana, o negro, tudo para ele é motivo de comemoração. A chuva ele comemora, o sol ele comemora, né, tudo. E toda comemoração africana tem cunho religioso. O africano não faz comemoração, não fazem comemorações que não estejam ligados a alguma, porque eles têm, todo o orixá tem, né, todo motivo tem um orixá por trás, então tudo acaba sendo, a cultura africana é muito arraigada à religião. Dificilmente vai haver alguma coisa que não esteja a religião em conjunto, a dança, a música, né, então, e aí eles faziam essas festas, folguedas, que se chamavam, escolhidos de 1800, alguma coisa, 1900, e aí o que acontecia? Nesses dias, iam todos para lá, e iam, eles escolhiam geralmente um local, uma clareira, daí tocavam os instrumentos, tocavam a macumba, tocavam os tambores, e aí, nesse mesmo dia, as negras, as anciãs, os negros, os mais velhos, que conheciam de ervas, conheciam de benzimentos, aproveitavam para fazer isso, por quê? Porque às vezes era difícil reunir o pessoal, então o pessoal ia, enquanto todos estavam festejando, dançando, estavam lá as negras velhas, benzendo, costurando, fazendo uma beberragem, uma garrafada, para o cara levar, porque estavam lendo e tal, e aí, como era, tocava essa macumba, o povo dizia assim, ah, hoje tem uma macumba lá, na beira do rio, vamos lá na macumba, vamos lá na macumba, vamos lá na macumba, e aí, claro que daí, o pessoal, quem não gosta, quem não gostava, pejorativamente, começou a associar macumba a trabalhos espirituais, então, todo tipo de trabalho espiritual virava macumba, por quê? Porque no dia da macumba, as negras velhas, benziam, faziam, então começou a se associar a isso, então, por isso que vem essa, nós até brincamos entre nós, macumbeiras, a gente se chama de macumbeira, mas é de uma forma carigosa, não é um pejorativo, agora, os outros usam isso como uma forma pejorativa, é um pejorativo mesmo, da forma como é falado nos ofende, a forma para denigrir intencionalmente, a forma como é falado nos ofende, depende de como é falado nos ofende, mas entre nós, a gente brinca muito, sabe, de macumbeira, eu mando no grupo da cena, diz, olha o pessoal da esquerda, hoje tem macumbeira, então, é, mas a macumbeira vem daí, aproveitando esse gancho, que isso não estava nem planejado, tem entidade que pede determinados trabalhos com esses elementos, em meio urbano, assim, em esquina, em cruzavento, essas coisas, não? É, Doutor, existem coisas e coisas, vamos ver, a entrega de alguma coisa, é tradição dentro da Umbanda e do Candomblé, porque, primeiro explicar por que você entrega, porque você está trocando a energia, você está colocando a tua energia naquilo, e oferecendo aquilo para algo maior, para algo sagrado, né, então, é uma troca, por isso que se faz uma oferenda, por exemplo, sábado, se você for lá, no terreiro, né, a gente vai fazer uma homenagem ao Eixá Nanã, o dia a dia de Santana, no sincretismo, é Nanã, porque é a mais velha, então você vai fazer uma oferenda para ela, com as comidas, né, comidas que são, são entregas a ela, então você faz a batata doce, você faz o Eibô, né, e coloca lá, ah, vai vir o Eixá lá, vai comer? Não, mas é, é o simbolismo de você colocar a tua energia naquilo, né, naquela, para você receber de volta, não, e deixa eu só dar uma adeira nisso, porque tem pessoa que critica essa questão da energia, eu quero explicar isso, quando você faz uma oferta de qualquer coisa, um tecido, uma comida, uma bebida, uma pedra, aquilo ali está embotado de uma energia, e aquela, está embotado, então aquela energia é energia, ela está ali, ela atua e ela funciona, tá, ponto final, na bauta teológica, eu tinha mais explicação, aí a gente faz essa treta, antigamente, tinha-se muito, quando você vê as coisas na rua, geralmente, é gente que não sabe o que está fazendo, a gente fala muito bem isso, porque, ou nas matas, ou no meio do mar, porque assim, a Umbanda é uma religião naturalista, é tudo para, a maior, a força que rege a Umbanda, é a força que vem na natureza, aí nós vamos lá no mato, e a gente chama de coisa lá, de pato, e não, nós, e eu falo, nós, terreiros sérios, e vários outros terreiros que a gente conhece, nós temos o hábito de, levar no somente coisas que sejam biodegranáveis, ou seja, frutas e, nada aqui, não deixamos nem a Umbanda, ah, mas a Umbanda é de barro, a Umbanda não é de barro, a Umbanda é de barro cozido, ele se tornou, quase uma cerâmica, não vai ter, a decomposição, que até, quando você coloca frutas, grãos, aquilo lá vai virar um miento, a natureza vai virar, vai ser biodegradável, então, a gente tem esse cuidado, né, antigamente, existe uma teoria, que é muito, que é muito, é crível, né, que eu acho que aconteceu, porque assim, se colocava, Exu é o senhor dos caminhos, então, sempre se oferenda Exu, né, no candomblé, principalmente, antes de qualquer outro lixar, né, porque é o senhor dos caminhos, é quem abriu o caminho do dia, do trabalho, e tal. Então, as pessoas, por isso que vinha essa, esse costume de se colocar nas esquinas, porque ele é o senhor das encruzilhadas, então, se colocava lá um padê, né, uma bebida, alguma coisa, nas esquinas. E aí, com o tempo, começaram, e as pessoas colocavam algumas outras coisas, mas isso tinha uma explicação, e eu li alguns autores que escreveram muito sobre isso, e por isso que eu digo que é muito crível, porque não foi uma pessoa, foi uma outra, de que essa, de que os negros se utilizavam disso para alimentar os negros fugidos, porque o branco tinha medo, ele via um ferê, mas na cidade ele tinha medo, porque é feitiçaria e iguais e tal, então eles colocavam lá alguns frutos, o branco tinha fugido, ia lá, fugia e se alimentava. Se alimentava, ou seja, de certa forma, era o orixá alimentando o seu filho. Não deixa de ser. Interessante, estamos aprendendo a história. É importante isso, porque as pessoas não cuidam assim. Eu estou pegando esses pontos nevrálgicos, entendeu? Porque eu acho importante a nossa função, primeiro que eu já estou tirando uma dúvida minha, que é dúvida minha, porque eu não sei, eu não conheço, eu estou aprendendo a Andréia também, junto comigo aqui, e eu quero poder pegar esse ponto que as pessoas têm tantas dúvidas e fazem tanta confusão, e às vezes usam como desculpa para o pejorativo, então nós temos que clarear esses pontos. que é uma coisa que eu gosto de esclarecer, justamente por isso, porque eu sempre digo, isso nos poupa muito trabalho, da pessoa chegar no terreiro e querer fazer coisas diferentes. Se ele já viu, ele já sabe. E você é meu amigo muitos anos, eu me sinto à vontade com você, é muito bom. A questão dos oferentes, você passa por aí. A gente oferece uma água, a gente oferece uma bebida, e daí tem essa questão histórica, que vários, que alguns historiadores têm colocado, e eu digo que é crível, porque eu não li, não foi só um que falou isso, que eles aproveitavam o fato de ter o costume de fazer as oferentes, mas também para deixar algumas coisas que eram para os fugidos. E por que eles faziam isso? Vou te explicar até como, aí já não está escrito os livros, mas é uma coisa que a gente, você vai, porque são 35 anos, né, Adalto, que eu estou na Umbanda, então você acaba tendo já uma série de experiências de conhecimento, e de conversa com as entidades. Quando se colocava uma oferenda na estrada, quem é da nação, quem é do santo, como a gente fala, ele chega lá, ele olha, ele sabe para quem é aquela oferenda. Ah, ela tem determinadas características, determinados tipos de frutas, determinados tipos de frutas, ele sabe para quem é aquela fruta. Então, era quase que um código, porque, por exemplo, vamos supor, você faz uma comida para Oxalá, não que a gente coloque alguma coisa para Oxalá na esquina, mas vamos supor que, só para vocês entenderem. Então, comida Oxalá é comida branca, canjica, fruta branca, Oxalá não come outra coisa, só a branca. Então, tinha lá uma oferenda do Oxalá. Mas, junto, tinha lá broa de milho, tinha lá fruta vermelha, então, o fugido, que era do santo, ele não pegava a oferenda do Orixá. A oferenda do Orixá, ele ia deixar o Orixá. Mas, ele sabia que aquelas outras coisas não eram, não eram o Orixá. Porque, como eu falei, quem era do santo, sabia o que se oferecia para o Orixá. Então, se tinha milho amarelo, não era para Oxalá. Então, ele sabia que aquilo ele podia comer. Um legal, um de legal, muito interessante. Então, vai meio por aí, sabe? Vai meio por aí. É claro que, com o tempo, entre as humanistas, que eu não preciso falando de tudo. vai se divertendo, isso acontece com qualquer área de conhecimento, como hoje acontece com a cometria. É uma coisa que a gente, se diz, ah, você não faz a cometria, eu falo, não, não é o meu mentir, o meu mentir é humana. Eu não tenho que me meter em uma coisa que eu não... Posso fazer a cometria? Posso. Em um dia separado, que não tenha trabalho humano, que seja para não misturar energias, para não coerce, portar a frequência vibracional, porque as pessoas começam... E tem muito isso hoje, né? Não, e só um detalhe, que quem praticamente descobriu aí, foi o doutor José Lacerda, o que que acontece, e ele era médico, então a cometria é um troço clínico, ela lida com a energia, mas ela veio para ser mais uma terapia holística, com todos os poderes potenciais dela. Então, no meu modo de ver, uma coisa boa que se descobriu, é para ajudar a humanidade, e tem que ajudar a humanidade, de todas as religiões, se puder ser estudada, e virar ciência, e se transformar numa ciência, de fato, pelo ponto de vista cartesiano, que seja, deve ser entendido dessa forma, eu sou muito aberto nessa área, eu acabei de lançar um livro de acometria, e eu estou mais flexível do que nunca, então, tem gente que é radical, não, tem que cobrar, ou tem que ser de graça, não, para mim, tem que ajudar as pessoas, seja cobrada, ou seja de graça, seja num contexto cultural X, dentro do espiritismo, que aquilo se adeque ali, e se respeite. Você sabe que, eu tive um contato, hoje eu perdi um pouco de contato com ele, mantemos ainda um certo relacionamento, mas não tão próximo, até por uma questão da distância, com o Norberto Peixoto. Norberto, é, você me falou, eu esqueci amigo dele. E o Norberto, foi um dos discípulos, porque ele era na casa do jardim, onde o professor Alaceda... Ah, isso eu gostaria. É, o Norberto é oriundo da casa do jardim, do jardim sul do jardim. Não, casa do jardim, casa do jardim, é em Porto Alegre. O Norberto, hoje ele não está mais em Porto Alegre, ele está em outra cidade do Rio Grande do Sul, mas ele é da casa do jardim. E existia um, não está escrito isso, ou se está, eu não me lembro, mas que o professor Alaceda, chegou a um ponto, que ele começou a perceber algumas coisas, e ele começou a dizer assim, que não dava fazer alfometria sem as energias que circulavam na Umbanda. Porque ele começou a entender, acredito eu, veja, não sou, eu me conheço alfometria, que as energias que circulam na Umbanda eram as mais adequadas para o trabalho apômetra. de repente as que tinham uma resposta mais rápida, eu nunca me aprofundei nisso, mas tinha, e o Norberto falava um pouco sobre isso. Não, a casa do jardim, ela usa algumas coisas, sim, tem, tem. Lá eu conheci os diretores mais recentes, aí, em anos, nesses anos anteriores, aqui em Curitiba, lá no CPEC, e eu gosto muito do Norberto, eu uso ele muito como referência de pesquisa. Hoje não, porque a gente se mudou, mas o CPEC era muito próximo à cena. É, lá no bairro alto, e a gente tinha uma parceria não contratual, mas uma parceria, porque, pelo menos uma vez por mês, eles levavam pessoas que estavam entrando no CPEC para dentro do terreiro, os próprios dirigentes, o pessoal, ou eles iam lá, o pessoal do CPEC é muito legal, eles têm a cabeça muito aberta. Então, a gente tinha uma possibilidade muito grande com eles, sabe, deles levarem as pessoas. Eu comecei a aprender a hipometria lá dentro do CPEC, meu primeiro curso, minhas primeiras mesas foram lá. Então, isso é uma coisa muito bacana, essa troca. Com certeza. E aí, você vê que alguma coisa do Dr. Laceria tinha, porque um dos locais em Curitiba, onde talvez seja o mais respeitado em Curitiba, que trata a hipometria, que é o CPEC, tinha essa proximidade, não por ser com o nosso terreiro, mas tinha essa proximidade de levar os casos, e alguns casos, e buscar um auxílio, uma energização dentro do terreiro de um bando. Então, isso é muito bacana, né? Assim como tinha o pessoal da Fraternidade Ramatiz, lá da Faculdade Espírita. Ali, do Santo Inácio. estão sempre lá no terreiro, fazendo essa troca. Isso é bacana, isso é muito bacana. E você falou aí da questão de um bando, candomblé, você citou o candomblé, qual que é a diferença da um bando para o candomblé? A diferença, basicamente, é assim, o candomblé é uma religião que é pautada totalmente nas nações africanas. Tudo que se faz no candomblé é oriundo das nações, seja Jeje, Queto, Angola, Caminda, Fon, Banto, tem N nações, porque foram N grupos, etnias de negros que foram trazidos para o Brasil. Então, ele tem essa característica de só utilizar elementos africanos da sua nação de origem. Os orixás são os mesmos? Na verdade, é assim, existe uma diferença. Os orixás, apesar da mesma denominação, algumas, a forma de se cultuar são diferentes, a forma de se entender são diferentes. Porque, como é que eu vou dizer? Para o africano, o orixá é mais ou menos como os deuses da mitologia nórdica ou grega ou romana. Eles são seres vivos, são entidades que interagiram muito enquanto entidades aqui na terra. Então, tem essa conotação. Para nós, umbandistas, a gente tem essa denominação dos orixás, a gente se utiliza dessa nomenclatura africana, mas entende o orixá como energia divina, não como um ser que... Então, só para o nosso público entender, deixa eu ver assim, me corrija se eu falar errado. Então, os orixás na Umbanda é a santidade mais abstrata, mais aberta. Já no Camomblé, ela é abstrata também, mas ela tem mais forma. Mas ela tem forma. Isso, ela tem mais um formato. É a energia, ela tem características mais específicas, mais detalhes. Até porque, se você pegar, por exemplo, no Camomblé, para nós, na Umbanda, nós temos Xangô. Xangô é o orixá da justiça, o orixá do fogo. Para nós, é Xangô. No Camomblé, são 12 Xangôs, não é um Xangô. Então, tem um Xangô, por exemplo, Airá. Airá é um Xangô que veste branco. Tem uma característica diferente, daí tem um Xangô que é mais velho, tem um Xangô que é mais novo. Então, tem essa diferença, a coisa vai ser separada. São 16 Oxuns, por exemplo. para nós é o Xun. No Camomblé, são 16 Oxuns. E essas entidades, esses biótipos, esses periótipos das entidades, Exu, Bombongira, etc. No Camomblé, é a mesma coisa? Não. Não. O Exu, no Camomblé, ele é orixá. O Exu fez só, por exemplo. Ele é orixá. Para nós, o Exu não é orixá. É a entidade. É uma entidade. São nossos guardiões. Por isso que eu falei, a gente usa a nomenclatura, mas as características, a forma de entender é um pouco diferente. É um pouco diferente. Por exemplo, Oxóssi, para nós, é a energia do vegetal. No Camomblé, o Oxóssi é quem reina no vegetal. Mas ele tem uma forma, ele interagiu, ele, sabe, tem essa... Então, você vai ver lendas de Oxóssi, que fala sobre como Oxóssi era, que fazia, que acontecia, que casou com um, casou com outro, sabe? Então, tem essa... Aí tem, o Oxóssi é filho desse, é filho daquele, filho daquele outro, neto daquele, irmão daquele. Sabe, o Camomblé tem essa questão mitológica, vamos dizer assim. Na Umbanda, nós não temos. Tá, é... Por exemplo, cada pessoa tem uma... as características, né, ela tem o biotipo físico dela, e ela tem as características, vamos chamar assim, conscienciais, que entra tudo. Tá? Então, ela vai se afinizar, isso do ponto de vista da Umbanda, ela vai se afinizar, o quê? Com um ou dois orixás, aí ela diz, eu sou filho de... Na verdade é assim, não. É isso. Para nós, veja, para a minha raiz, para o meu entendimento, a gente não... não usa a questão do arquétipo. Por isso, você pode dizer, a filha de Chambé é gordo, filho de Ogum é briguento, filho de Oxum só chora... Isso limita muito, o filho de Oxum só é meio perdido, sabe? Ele fica parecendo o mapa astral de jornal, né? O mapa astral de jornal. O João Bidu da vida, né? O João Bidu, acho que nunca entrou num terreiro de Umbanda, de Candomblé, e escrevia lá as características do filho de Candomblé, como é que ele sabia? Aí ele botava umas 50 características, claro que você vai se enquadrar em alguma daquelas, né? Você... É igual o mapa astral de jornal, né? Então, então você tem essa... Tem isso, né? Então, assim, eu entendo assim, lembra que eu falei no começo que, para mim, no nosso entender, orixá são manifestações divinas na natureza. Um é o fogo, outro é o... E se faltar algum daqueles, é um sistema, né? Se algum daqueles faltar, obviamente vai entrar em colapso. Se é um sistema e nós estamos inserindo esse sistema, ou seja, nós fazemos parte desse sistema, obviamente nós carregamos tudo, todas essas energias conosco. Então, nós... Pensando agora o sumão, nós somos filhos de todos esses orixás. Ok, ok. Nós somos filhos de todos eles. Não tem como dizer ah, eu sou filho de alguns filhos. Não, eu sou filho de todos. É uma coisa que a gente chama de carrego, né? A gente carrega todos os orixás. O que acontece é que em determinado momento da nossa vida pode ser que uma dessas energias seja um pouco mais latente do que a outra. Por exemplo, você está enfrentando uma demanda judicial. Um processo, um movimento. Pode ser que a energia de Xangô esteja mais... Mais sobre essa índria ali? Ou de algum, porque é uma demanda, é uma discussão, né? Ah, você está num momento enfrentando ou você ou alguém da sua família, você está preocupado que está enfrentando um problema de saúde, então... É muito próximo que é muito comum que o Baluaê ou Nanã estejam próximos. Pô, legal, super! Mas agora dizer ah, eu sou desse se orixá, não, não sei de todos, porque você faz parte desse sistema aqui, se faltar uma dessas energias na sua vida, sua vida acaba. O suor é água salgada, você precisa de água doce para viver, você precisa do calor, você precisa do frio, você precisa da terra, você precisa do vegetal, quer dizer, não tem como você ser de um, né? tem como, quase você, realmente. Então, essa é a nossa cosmovisão da questão de um orixá. Muito bem, agora explica para a gente uma coisa também assim que a gente ouve dentro da Umbanda e de outros, pai de santo, mãe de santo, como é que é isso na Umbanda? Veja, isso é uma coisa que... Ah, e eu aproveito o que é preciso para se tornar um para ser, a pessoa já nasce assim, é uma missão de vida, é um darma... Tem um pouco de darma, um pouco de missão, mas tem também uma predisposição, né? Eu conheço, por exemplo, pessoas que tinham tudo para serem grandes, mas são santos e não querem, e aí você respeita o livre-arbítrio do ser, não quer, tem todas as características, tem toda a forma. Primeira coisa, para ser um bom... Eu sempre digo assim, quando eu vou formar algum pai de santo, que a gente prepara alguém para assumir essa caminhada, eu sempre digo assim, para você ser um pai de santo razoável, você tem que ter sido um excelente filho, ou seja, você tem que ter sido um excelente médium dentro da tua corrente. E aí você vai ser um pai de santo razoável. Por que razoável? Porque, quando você começar a ser pai de santo, aí que você vai começar a se tornar bom. A tua caminhada vai te mostrar se você vai se tornar um bom ou não. Então você nunca vai começar a ser um ótimo, vai dizer, não, você vai começar do zero. Você não é mais médium, você é pai de santo. Então a tua conduta, a tua forma de entender a umbana, a tua forma de conduzir, vai ser diferente. É diferente de ser simplesmente médium. Você vai ter que tomar a frente de algumas coisas. então você começa como razoável. E aí, do decorrer da tua caminhada, você vai se tornar um bom pai de santo, um ótimo pai de santo, um excelente pai de santo. Tem gente que acha que já nasce excelente. Não, não nasce excelente. É como a gente quando nasce. Você não sabe andar, você aprende a andar, você aprende a caminhar, você aprende a comer, você aprende a pedir para ir no banheiro, até se tornar um ser que já consegue fazer tudo por si só. Como pai de santo, é a mesma coisa. No começo, ele vai ter dificuldades, ele vai acertar e vai errar muito. Não que depois não vá acontecer, mas a experiência faz com que ele tenha já um jogo de cintura, tenha já uma forma de entender as coisas. Então ele vai se tornando melhor com o passar do tempo. É por isso que eu digo. Ele tem que ter sido um excelente médium para ser um pai de santo razoável. e aí ir melhorando gradativamente. Nós vamos falar depois sobre mediunidade, mas antes eu quero comentar isso aqui. Porque até eu participo de alguns grupos de umbanda na web e eu costumo ver algumas coisas que são, com perdão da expressão, muito ingênuas. Eu vou citar uma aqui que eu anotei. não adianta fazer feitiço porque meu caboclo não deixa pegar. Aí, eu, no contexto certo, com muito carinho, muita educação, eu pus lá. Então quer dizer que eu posso fazer qualquer porcaria que o meu caboclo ainda é minha babá e vai desafiar além do carma e nada vai me acontecer. então esclarece isso para a gente. Deixa eu terminar de completar a pergunta. Então assim, pai de santo e mãe de santo é aquele que vai zelar pela sua casa, que vai cuidar das pessoas que estão lá. E aí que tem, as pessoas têm que entender, não faz dele melhor que ninguém, ser melhor que ninguém. O fato de ele ter um cruzamento de pai de santo, de ele ter uma preparação para ser pai de santo ou mãe de santo, faz com que ele tenha mais responsabilidade com os outros. porque agora não só ele tem que cuidar da mediunidade dele, mas ele tem que orientar a mediunidade dele. Mais 20, 30, 40, 50. Então as pessoas pensam que é uma pessoa que virou para dizer não, ele é o cara, ele é, não, muito contrário. Ele é o cara, é o cara que vai ter mais responsabilidade. Mais responsabilidade maior. Muito maior. Por quê? Porque aí ele não vai cuidar só da mediunidade dele. Ele passa a ter responsabilidade de cuidar da mediunidade e de orientar, não cuidar, mas orientar a mediunidade de mais 5, 10, 15, 20, quantos estiverem na casa dele. E, queira ou não, começa a assumir dívidas kármicas com essas pessoas a partir do momento que começa a não cuidar ou não orientar ou deixar de fazer coisas que nós sabemos dessa coisa da dívida kármica. Não adianta, não foge disso. Assumiu, botou, a gente fala assim, botou a mão na cabeça, assumiu ela na tua casa, você tem que cuidar dela, você não usa essa melhor dívida com ela. Então, tem muito por aí. Essa questão aí é muito interessante. Primeiro que a gente fala muito assim, então, essa pessoa que falou isso provavelmente ela tem um caboclo, ela deve ter comprado em alguma loja, não quer ter. Eu, meu caboclo, é. Eu guardo a gosta, né? É, não, deve ter. Porque a gente, isso é um termo que a gente, a gente fala, às vezes, de uma forma carinhosa. O meu preto velho, e tal, mas tem gente que fala isso com uma forma de propriedade, de possessão, meu eixo. E isso é muito engraçado. Isso vem da desinformação. Aquilo que a gente falou lá no começo, de que as pessoas não têm informação e não procuram entender, e o pai de santo também, e aí entra também nessa questão da orientação, às vezes, por não saber, ou por não querer, ou por não passar da orientação, as pessoas têm essa mania. Então, eu vejo também muita discussão. É, pode fazer o que quiser, que o meu eixo, quem me cuida não dorme. É. Então, o eixo fica lá 24 horas falando da vida. É, tem que usar os chavões prontos para usar. Quem me cuida não dorme, não sei o quê. Sabe, eu acho assim, particularmente mesmo, gente, essas pessoas tem muito mais coisa para fazer do que ficar resolvendo picuinha de vizinho, de ego, de ciúme, de inveja. Então, isso é, a gente é totalmente despreparada, que não tem a mínima noção. Isso é o que eu, alguns anos, comecei a chamar de um bando superficial. Sabe? E, infelizmente, tem muitos terreiros de um bando superficial. É, e agora, com a web, né? Vende-se de tudo. Pai Lugo. É, Pai Lugo. Pai Lugo está aí. Não, mas eu falo muito isso. No Google, eu tenho, o Vitorio Parqueiro tenho escrito alguns artigos, eu tinha citado muito essa questão da superficialidade com que está se tratando. A Umbanda é uma, é, o Caboclo Mirim, isso em Unidos, em 1940, ele dizia assim, que a Umbanda é coisa séria para a gente séria. Isso, para mim, diz tudo, né? Você tem que entender o que você está fazendo, você tem que entender o que é aquilo. Aquilo não é só botar uma roupa branca, cantar um pão, é, vibrar com uma energia e terminar ali, vira as costas, vem para casa e só volta no sábado que vem. Não é, é botar uma mão de guia no pescoço. a Umbanda vai muito além disso, né? A Umbanda é, é, é magia, é você, porque magia nada mais é do que manipulação energética, a gente está manipulando a energia o tempo todo dentro do terreiro, sabe? A Umbanda é você se preocupar com o próximo, A Umbanda é você entender, eu bato muito na tecla, as pessoas têm que entender o que estão fazendo dentro de um terreiro e hoje pouca gente, pouco terreiro exige isso dos seus médios, sabe? Que eles entendam o que eles estão fazendo ali. São poucos terrenos. Tem que precisar de estudar, né? Estudar. E não estou dizendo para pegar um monte livre e ler, mas senta com o seu terrenome, senta com o preto velho, senta com o caboclo, diz, meu pai, o que é isso aqui? Por que nós fazemos isso? Você recomenda o que? Tipo um grupo de estudos? Olha, o melhor estudo vem da sua ancestralidade. Por que eu falo isso? Porque os terreiros têm linhagens, raízes. Então, existem rituais, fundamentos que são diferentes. Então, às vezes ele pode, eu estou sempre aberto, eu recebo muita gente que vem, pergunta, questiona, quer saber. E eu sempre digo assim, olha, eu vou te falar do que você não faz. quando você quer na tua raiz, na tua linhagem, da tua, da Umbanda que pratica na sua casa, seja diferente. Então, ninguém melhor do que o seu dirigente para falar. Então, senta com ele, sabe, e aprenda com ele. Claro, você lê um livro, e não só livros Umbandistas, é muito, é muito bom você ler um livro, por exemplo, que fala sobre energização, sabe, para você entender o que é energização, um livro que fala sobre passe, para você ler, Mediunidade, Mediunidade, sabe, tirar essa serrança, essa ideia imbecil, desculpa, mas é uma ideia imbecil, de que existe Mediunidade, diferença, Mediunidade, 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 você escolhe onde você vai exercitar ela, você pode exercitar toda a Mediunidade dentro da Igreja Evangélica recebendo o Espírito Santo, não existe diferença da Mediunidade, existe graus evolutivos, existe graus, mas Mediunidade é Mediunidade, então não tem Mediunidade, 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 não tem, tem Mediuns, que escolhem onde vão exercitar essa liberdade, então isso é importante, o estudo, o esclarecimento, o Mediunidade tem que se esclarecer, ele tem que estar preocupado de saber o que ele está fazendo ali, porque senão você vai em um terreiro e são receitas prontas, acende uma veninha branca, beza e assim, na alva forada e pronto, tudo é a mesma coisa, não é, as pessoas têm necessidades diferentes, as pessoas têm energias diferentes, as pessoas têm características diferentes, então você tem que saber lidar com isso. O brasileiro, de forma geral, ele já lê pouco, isso é uma estatística nacional, então a gente vai, a Umbanda é uma coisa que é simples, ela é festiva, ela é bonita, então ela é muito atraente, e ela atrai muita gente simples, também, como a gente vê essas ingenuidades, essas coisas, que a gente correu ali. Só fazer uma denda, mas geralmente isso não é gente simples, muitas vezes, esse tipo de afirmação vem de pessoas esclarecidas, vem de pessoas que têm, porque hoje, se você vê nos terreiros, claro, tem muita gente simples, tem muita gente simples, mas se você vê, por exemplo, uma cena, eu tenho seis advogados na minha corrente, eu tenho administradores de empresa, eu tenho engenheiros, quer dizer, hoje, saiu um pouco daquele arquétipo de que Umbanda era para preto, pobre e ignorante, e eu sou prova disso, eu não sou preto, muito pelo contrário, não, em Curitiba, só não sou rico, mas, a maioria, a maioria em Curitiba, não me conserva uma pessoa ignorante, então, assim, você, sabe, sair um pouco esse arquétipo da Umbanda ser uma religião, da Umbanda e do Canoblé ser uma religião de excluídos ou de pessoas, não, hoje, você vê pessoas altamente esclarecidas, só que esclarecidas por um lado, e totalmente superficiais pelo outro, porque entram nessa viés de que não precisa, o pai de santo falou, a entidade dele, não, é que nem isso, tem muito médium e Umbanda que acredita que o que a entidade dele faz não tem nada a ver com ele, né, ah, pedindo lá para o Exu que trabalha com ele para fazer, para quebrar a perna do cidadão lá, porque, ah, foi o Exu que fez, não tem nada com isso, tem, o que o Exu fez é porque ele é uma entidade que ainda não está evoluída, que ainda está arraigado e preso a práticas condenáveis, vamos dizer assim, ou pouco, e usou as duas energias para dar, e sim, ah, o senhor usou foi o que você permitiu, porque ele teve uma afinidade, porque eu digo, eu sempre digo lá no Terreiro assim, identidade é parceria, não existe entidade, não existe entidade do outro e médium, existe uma parceria, um utiliza o outro para evoluir, né, em conjunto, cada um dentro do seu, da sua forma, mas nós estamos evoluindo junto com a entidade, então se nós prendemos, nós deixamos a entidade ficar presa a esse tipo de coisa, é porque nós também temos esse conceito, então nós damos, eu uso muito falar da Terceira Energia, para nós entendermos assim, que nós temos a nossa energia e a energia identidade, e quando se fundem, criam, né, gera uma Terceira Energia, eu uso muito o comparativo do Café com Leite, Café é uma bebida, Leite é outra bebida, quando eles se fundem, eles criam uma Terceira Bebida, um osso totalmente característico, né, é a mesma coisa a Mediudade, a energia da entidade, a energia do Médio, se fundem, cria uma Terceira Energia, que é a energia que atua nas pessoas que vão ter, então você tem sim responsabilidade do que está acontecendo, não é só a sua entidade, ah, eu sou inconsciente, você pode ser inconsciente, mas se a sua entidade fez, foi porque a tua índole permitiu que ela fizesse. É muito bom esclarecer isso, porque as pessoas acham que... o Médio tem responsabilidade, sim, o Médio tem responsabilidade, sim. E não pode colocar também na mão da entidade. da mesma forma que o Médio tem, o Médio tem os méritos, tem parte dos méritos, quando se fazem coisas boas. E essa questão do Médio Unidade consciente, inconsciente, semiconsciente? Então, eu digo muito assim para você, isso é uma verdade íntima de cada um. Como é que você pode dizer se a pessoa é ou não consciente? Ninguém pode dizer. Se ela estiver mentindo, ela está mentindo para ela mesmo. Começa por aí. Ninguém tem o poder de dizer, não, você é consciente e você é inconsciente. Ninguém tem esse poder. É, cada um que tem que você vai dizer. É a sua verdade. É uma coisa... Talvez seja a coisa mais íntima que existe dentro do terreno humana, dentro da mediunidade. Seja isso. Essa é a verdade do se eu sou consciente ou não. Eu acredito assim, por experiência minha, nunca vou falar pela experiência do outro. Por mais que a gente me converse sobre isso, mas é a experiência que eu falei. Experiência significa não. Eu acho que existem momentos que foram mais assim e mais assado. E por que momentos? Eu acho que também tem muita identidade. Identidade gostável, de trabalhar com o médium consciente, gostar de trabalhar com o médium inconsciente ou naquele meio termo. Isso vai muito... Por exemplo, eu tenho entidades que eu fico inconsciente, mas em alguns momentos a minha consciência volta. Por exemplo, o vô. O vô e seu cente, que são as entidades que mais atuam atendendo pessoas e conversando direto com as pessoas. Eu tenho com eles uma relação assim, que quando for para falar alguma coisa sobre médiums da casa, eu quero estar consciente para estar escutando. Por quê? Porque eu quero saber o que foi falado para o médium para mim depois também cobrar. Porque senão o médium vai chegar e dizer não, ele falou tal coisa. Então, quando é um assunto que envolva médiums da casa, eu quero estar sabendo. E você acredita que o público valoriza mais a mediunidade inconsciente? Eu acho que vai... Que é mais fenomênica? É, é aquela coisa... Porque a Umbanda é uma religião muito simbólica. A Umbanda se utiliza muito de simbolismos. Que não são só simbolismos, são chaves magísticas, são elementos magísticos que quando são manipulados de uma forma correta, se tornam elementos magísticos. Aquilo que você falou da pedra, da outra coisa. se a pessoa tiver conhecimento, se a entidade tiver um bom fluxo energético com o médium, ele vai imantar os elementos. Então, a Umbanda é muito simbólica, porque as pessoas precisam de simbolismo. E não só a Umbanda. Por exemplo, chega na igreja e não tiver... Se você chegar na igreja e não tiver nada, tiver só um espaço aberto, e o padre estiver ali no meio sem a batina, metade vai embora. Porque nada não é missa. Não tem padre. Não tem padre. Ah, o evangelho. Se não tiver uma bíblia, um pílpito, não quero falar... Todo ritual, ele tem uma significação psicológica e ele tem um ancoramento energético dos elementos do ritual magístico. É ativação. É ativação energética. É, ancoramento energético, ativação energética. quer ver uma coisa que eu falo muito? Às vezes, eu faço trabalho. Lá a gente não tem o hábito de fazer trabalhos e coisa e tal, mas eu não condeno quem eu faço, assim, de usar muitos elementos. Por quê? Porque você chega lá, a pessoa chega lá, às vezes ela tem um problema muito sério, que para ela é o pior problema do mundo. Às vezes o problema que você me fala, para mim, não sei quase nada, mas para você, aquele é o maior dor do mundo. Então, você está lá procurando um auxílio. Aí, vamos supor lá, você chega lá, ah, está acontecendo isso, 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 isso. Aí, eu chego e digo, não, está aqui, toma, pega essa vela branca e faz uma oração. O cara diz, pô, mas o meu problema é tão grande. E o cara me deu uma vela branca, o que isso vai resolver na minha vida? Aí, você chega no cara, e diz, não, você pega, não, vamos acender uma vela branca, uma vermelha, uma azul, uma coisa, e vamos fazer isso e tal. A pessoa passa a gerar uma energia de crença. Não, vai fazer um trabalho, mas na verdade, o que ativou a magia foi aquela vela branca que você deu para ele. Associada ao pensamento. A primeira que você, ou seja, e eu digo muito assim, não é nem associada, não sei, pode ser, mas eu digo assim, a pessoa se solta, ela nos permite agir, porque quando ela acha que você está fazendo pouco por ela, ela se tranca. Pô, eu quero me dar uma vela branca e solta, pô, eu estou com todos esses problemas, agora, quando ela acha que você está fazendo uma coisa muito mais poderosa, ela se abre para aqui. Ela confia. E aí você consegue trabalhar melhor essa questão. Você lembrou um artigo que eu tenho sobre isso, fé versus bioenergias, quer dizer, tudo o que eu acredito ou desacredito, ou acredito mais ou menos, ou dentro de determinado contexto, a gente está falando que contexto é um ritual e tal, quer dizer, eu vou afetar minhas próprias bioenergias. Se eu duvido, eu fecho o meu campo, eu tranco. nada consegue te atingir. Se eu acredito, mobilizo o meu próprio campo, quer dizer, talvez a explicação do efeito placebo estudado pela medicina cartesiana esteja justamente aí. É isso. deve acreditar ou não no médico, por exemplo. Quantas vezes você já ouviu uma pessoa falar, vai no médico, o médico dá um remédio. Não, dá uma pílula com açúcar. Ele diz assim, ah, esse médico nem vai dar certo, mandou eu tomar um remédio. Quer dizer, ou seja, você já definiu que não vai dar certo. E ao contrário, se você confia, ele te dá uma passilha de açúcar e você toma e você não quer. Porque você abriu, a gente fala muito é a ativação da fé, você clica no botãozinho da ativação da fé. Então as pessoas precisam e é muito, e aí eu vou entrar num campo que vocês entendem também, talvez até um pouco mais do que eu, eu faço 35 anos que eu estou me formando em psicologia, né? Com certeza. Com certeza. As pessoas que eu estou me formando em psicologia. Psicologia, a prática, na clínica aplicada. Aplicada, aplicada. Mas, é muito engraçado, sabe, e é uma coisa que a gente conversa mesmo, como as entidades já sabem quem vai ou não precisar disso. Às vezes no terreiro a gente passa um mês, dois meses sem fazer nada, assim, é uma vela para fazer a sua oração, e daí chega um dia lá que o seu certo voa, avó, não, traga isso, traga aquilo, traga aquilo, aí faz lá, monta um trabalho, eles sabem que aquela pessoa só vai ativar a fé dela se ela ver alguma coisa que... Um certo volume. um botãozinho, é como se o botãozinho tivesse mais lá no fundo para você, que nem quando eu for bater a sua campainha que eu tive que botar o seu amor. É mais ou menos assim, sabe? É mais ou menos assim. Então é muito engraçado essa psicologia aplicada, né? E esses dias eu tive numa palestra do professor Fábio, do... que eles fazem o estudo neuro-psi lá na... Ah, nosso professor, nosso amigo, o Fábio, então ele me contou. Queremos chamar ele para começar aqui também. Podia que chamar ele, me chame, que eu venho aqui conversar com vocês, tá lembrando assim, porque a gente tem uma... e ele está fazendo um estudo de espiritualidade e psicologia. Eles têm um grupo de estudo dentro do Conselho Regional de Psicologia, veja que avança aí. Dentro do Conselho Regional de Psicologia, eles têm um grupo que está estudando espiritualidade e psicologia. e aí ele me chamou para... me convidou, né, para ir numa palestra esses dias, tinha lá 40 psicólogos e eu, né? E aí eu comecei a brincar, falei, eu acho que eu tenho uma formação em psicologia talvez maior boa parte desse povo aqui. Não tem dúvida. E aí a gente está até trabalhando a ideia de começar a fazer alguns experimentos dentro do terreiro nesse campo. Que bacana. Que bacana. A gente está amadurecendo essa ideia de estar... porque está intimamente ligado e hoje, vamos dizer assim, 60% dos casos que a gente atende no terreiro estão ligados intimamente à depressão, a problemas... Não, eu lembro um amigo nosso, o Wagner Borges, que ele falou que quando trabalhava nos centros de espíritos quando ele era jovem que ele conversava com as entidades que ele mesmo dizia a maior parte do problema dos espíritos é problema psicológico. Então uma boa conversa bem articulada uma pessoa com sensibilidade ajuda a resolver. Você sabe que assim, para nós, para nós dentro da humana nós temos algumas entidades que são ícones que são o maior concurso e são os pretos velhos eles representam tudo o que a gente admira na questão da sabedoria da humildade do afeto e aí o Volto Mais que é o preto velho que me assiste ele tem o costume de abraçar não só eles os pretos velhos do nosso terreiro eles têm o costume uma pessoa e é uma característica nossa do nosso terreiro do terreiro que não tem essa característica e aí uma pessoa um dia perguntou para ele mas vô por que o senhor abraça as pessoas assim o senhor vai abraçando ele falou Fio, sabe uma coisa com essas palavras é que assim às vezes a pessoa vem aqui precisando achando que está precisando de um monte de coisa e no fundo ele precisa de um abraço aí ele chega aqui sendo na minha frente eu dou um abraço olha quanto trabalho eu já poupei quanto trabalho eu já e sabe dentro da lógica a sabedoria é pura isso que é o que ele tem que é hoje como eu falei a gente tem atendido no terreiro entre 60 e 70% dos casos estão intimamente ligados à depressão problema de trabalho ligado à depressão não consegue procurar um emprego não consegue nem sair de casa não consegue uma empresa problema de saúde intimamente ligado à depressão síndrome do pânico síndrome do pânico tem muito coletivo muito, muito, muito a gente teve muito aluno com isso a gente tem tratado muito isso no terreiro tanto que a gente começou a fazer até uma alteração a gente mal dizendo não fomos nós uma alteração ritualística e começamos a trabalhar com outras energias para criamos inclusive um espaço dentro do terreiro durante o trabalho para as pessoas serem levadas para serem imantadas e energizadas nessa outra essa outra essa outra abordagem porque antigamente as pessoas iam no terreiro procurar marido e não é um emprego hoje as pessoas vão procurar a depressão interessante interessante é antes que você embale eu quero voltar eu quero voltar na questão da mediunidade porque não é só a mediunidade e mediunidade é uma coisa muito complexa ela tem muitas características tem a questão da intuição que é humana a intuição todo ser humano tem em determinado grau dependendo do modo de vida dela do modo de ser dela e as crenças dela a parte vamos dizer metafísica da pessoa pode dar mais abertura ou não eu acredito que a mediunidade menor ou maior que em determinado grau também existe em todos nós a própria entidade ela usa ela junta esses dois canais para poder fazer o trabalho de sinergia com o médium e de assistência para as pessoas então a própria pergunta que eu fiz eu acho que às vezes não é uma questão de inconsciente e consciente eu fiz mais essa pergunta até pensando no próprio público nas pessoas que essa é uma parte que é mais a minha área mesmo então eu creio que as pessoas elas valorizam muito a questão do fenômeno então a mediunidade o consciente o cara vira o olho e não sei o que lá aquilo é mais fenomênico então aquilo chama mais atenção é uma sensação de poder é uma sensação de poder mas em muitos casos a questão intuitiva que é do ser humano que se associa a questão inspirativa que é a entidade inspirando mediunicamente o médium elas se juntam e dá para fazer um grande trabalho adequado a todas as circunstâncias por exemplo eu escrevo eu psicografo eu sou totalmente inspirado vai muito de de intuição não há incorporação nenhuma e nesses casos que são inspirativos intuitivos a entidade nem está perto ela pode estar num plano lá longe que é coronário a coronário é chakra frontal a frontal e ela vai passando a ideia para você e você vai escrevendo então é para a gente desmistificar mas é por exemplo eu escrevi um artigo alguns há poucos anos atrás uns três anos atrás onde eu falo justamente sobre isso eu sou uma pessoa que tem elas criam certos problemas não mandam juntamente para essa minha visão um pouco diferente de algumas coisas as pessoas se prendem muito aos fenômenos e eu acho que os fenômenos fazem parte da tradição e são importantes dentro da rede política claro que são mas por exemplo eu escrevi um artigo que fala da Umbanda da palavra da consciência e aí eu falo nesse artigo que há alguns anos atrás vários anos atrás existiam muitos fenômenos físicos dentro da Umbanda as pessoas a um determinado os médios ectoplastas e aí eu digo que isso era necessário naquele momento por menos motivo mas como passaram o tempo e aí a gente chega a aquilo que a gente estava conversando agora há pouco a gente chegou a um ponto em que as necessidades terrenas mudaram claro as pessoas ainda precisam de emprego mas elas precisam melhorar mentalmente melhorar energeticamente e isso não é um fenômeno mais disso que vai fazer isso é uma reforma interior então por isso que eu falo da Umbanda da palavra da consciência hoje não se perde mais tanto tempo pelo menos na nossa casa em ficar fazendo trabalhos e trabalhos e trabalhos não a gente perde tempo sentado frente a frente conversando escanecendo ouvindo principalmente ouvindo esclarecendo então por isso que eu chamo da Umbanda da palavra da consciência que é um fenômeno diferente hoje para nós da Umbanda de quando eu comecei há 35 anos atrás então hoje claro nós temos as limpezas energéticas que são feitas com folhas porque o vegetal tem uma energia que é muito rica para fazer isso nós temos os defumadores os fumacês as caracterizações das entidades porque mas essas mesmas entidades caracterizadas elas sentam e vão ouvir e conversar então está mudando um pouco essa dinâmica e aí eu vou criar uma polêmica aqui se o Zuba disse que tiver esse sírio talvez alguns vão ter algumas críticas mas ou os terreiros se atualizam ou os terreiros param no tempo e se parar no tempo a tendência é daquilo não isso é uma chamada de consciência de autoconsciência que você está dando poxa Marco isso é válido para todas as religiões para todas as doutrinas para todas as filosofias para os apegos para os céticos para os materialistas né e para as pessoas pararem de terceirizar a autocura terceirizar a reforma íntima né terceirizar as conquistas materiais vamos falar o que é o interesse maior das pessoas e terceirizar as perdas materiais é porque culpabilizar os terceiros a gente diz assim eu particularmente acho que o diabo nem é tão ruim assim eu acho eu acho que eu acho que é o que o Ramatiz fala o diabo ele ficou decepcionado com a humanidade foi embora que ele não aguenta mais mas faça a beira nele cara porque é uma coisa absurda né então assim a gente eu falo da Umbanda porque é o meu mentir então por isso que eu digo que a Umbanda os terreiros tem que se atualizar nessa nessa nova sistemática nesse novo esse novo ciclo mesmo de energias que estão né por exemplo nós de um ano para cá um ano e pouco para cá nós começamos a receber a influência ter uma energia que para nós é totalmente nova e aí tem uma coisa que a gente sabe que não existem coincidências eu não acredito em coincidências são sincronicidências são caminhos que você vai quando você me chamou para vir fazer entrevista você mandou você dá uma vez esse link da primeira entrevista que é com quem o original o original o professor original o xamã o xamã essa energia que se alocou no terreiro agora que está nos trazendo um prazer enorme de utilizar ela nós ainda estamos entendendo ela são xamãs são índios muito velhos são espíritos de índios muito velhos que trabalham muito com fogo com erva com fumaça e energização eu gosto muito dessa energia xamã sabe então eu me gosto me arrepiar e aí eu digo assim pô o Dalton me chamou para uma entrevista e aí ele botou uma nova coisa que ele trouxou um xamã então eu me lembro muito nesses sites eu comecei a chamar em sites depois que eu assisti li o livro da décima profecia não assim não ouviu a profecia se ensina é muito legal sabe ele fala dos insights depois que eu assisti esse filme eu comecei a dar atenção a esses insights né de algumas outras coisas que tem acontecido que nos levaram a isso então hoje essa energia dentro do terreiro ela é muito presente ela é muito forte ela é muito atuante sabe e aí eu comecei a perceber que várias outras energias ou várias outras entidades que não atuavam nessa forma começaram a mudar a sua forma de atuação e se direcionar para se enquadrar nisso ou seja é a nossa nova era dentro do terreiro para nós pode ser que daqui a algum tempo esse ciclo acabe e a gente mude para outro mas hoje é a nossa vibe do momento dentro do terreiro é essa energia então é uma coisa enriquecedora para nós tanto que eu conversei com o pessoal da minha hierarquia do terreiro porque a gente tem que sentar para discutir isso nós para poder ter um subsídio para os médiums porque os médiums também estão sentindo as influências e claro que eles vão começar a questionar e são coisas são sensações e energias diferentes então a gente vai ter que sentar nós primeiros da hierarquia entendermos isso e eu me coloco nessa posição porque também ainda para mim é novidade é um tanto desconhecido talvez eu tenha um pouco mais de conhecimento experiência pela experiência porque assim a experiência nos torna observadores mas para mim é assim então eu eu observo muito o que está acontecendo muito o movimento das coisas e aí eu começo a ver se elas são as conclusões e aí a gente vai ter que fazer isso até para não subsidiar esses médiums que vão começar a questionar porque estão sentindo essas influências estão vendo que está mudando algumas coisas mas por que pela necessidade que hoje as pessoas têm me deixou curioso quero ir lá sentir fala um pouco dessa hierarquia depois no primeiro sábado de cada mês a gente faz a gira das folhas então a primeira parte do trabalho é totalmente voltada para essa questão das folhas do xamanismo seu tapuia que é um índio muito velho que comanda essa parte ele se usa muito e nós temos o cangerê eu tenho algum pé aí que eu não sei o que é o cangerê que é uma vez por mês não é uma vez por mês uma vez a cada 21 dias a gente tem um trabalho que se chama cangerê que foi instituído pelo vô mas que é um trabalho só voltado para cura não se faz consulta não se faz nada as pessoas deitam nas esteiras e aí todo tipo de entidade que se presta a trabalhar para cura vem ao terreiro então você vê crianças você vê caboclo você vê preto velho você vê chus você vê ondinas deve ficar cheio trabalhando para cura muita fumaça muita erva muita coisa então é um trabalho fantástico tudo isso foi a gente brinca foram cercando gans para colocar coisa no caminho então é a nova era os terreiros tem que se adequar sabe porque o comodismo atrapalha e infelizmente os terreiros de Umbano hoje se acomodaram no comodismo na mesmice na repetição sabe é quase um disco riscado sabe é uma crítica que eu faço é uma crítica construtiva sei que muita gente vai vai achar ruim eles tem que estudar marco eles tem que ler cada um do seu jeito ou fazer o grupo de estudo ou fazer as rodas de conversa de forma que você faz eu tive um exemplo abriu uma biblioteca no terreiro eu tenho no meu terreiro uma biblioteca com quase 600 livros e tenho mais de 200 livros para catalogar fora vídeos e revistas outras mídias disponível para todos os médios e a gente exige deles que eles leiam eu tenho doutrina para as crianças dentro do terreiro todo sábado antes do trabalho tem uma média que faz doutrina para as crianças para os adolescentes porque eu tenho muita criança dentro do terreiro e hoje o adolescente e criança ele é ávido por informação ele não quer ficar só olhando ele quer entender o que está acontecendo aqui eles são os asterradores de informação terríveis então você não tem que dar essa informação para eles senão eles ficam desgostosos e por exemplo essa semana só para você ter uma ideia do que eu estou falando da questão da minha missa da repetição algumas semanas atrás uma pessoa me procurou que ela estava abrindo um terreiro mas que as coisas não estavam assim que ela tinha que fazer as afirmações do terreiro e tal e aí ela foi conversar com o vô o vô disse filha larga tudo isso que você está fazendo começa a usar erva e água pega todo tipo de erva faz assim faz assim usa erva e água usa terça-feira ela terminou o terreiro para agradecer porque ela começou a usar fez resolveu diz que a coisa fluiu assim de um jeito que ela nem esperava que foi então é isso que tu fala as pessoas tem que sair da mesmice elas tem que procurar outras alternativas vai acertar vai errar vai errar mas não pega pela omissão não comenta erros novos eu sempre digo assim Paulo hoje inclusive eu escrevi um texto falando sobre os 15 anos na cena e onde eu coloquei que lá nós nunca pecamos pela omissão já erramos muito já tivemos que consertar mas nunca pegamos pela omissão porque eu acho que o boddista que se omite não é um boddista eu completo e aquilo que parecia um derrotas não é um derrotas era apenas uma pausa para retomar o folho e para voltar para a luta então é assim que a gente se sente sabe deitar deitar atendizagem é erva com água chazinho fitroenergética aromaterapia que tem a ver muito com planta com vegetal com semente ou seja a gente está fazendo uma mudança geral no terreiro nesse sentido eu vou instituir agora o uso do Paulo Santo e está trazendo um resultado muito bom para a harmonização do terreiro então são coisas que é a lomaterapia não é só é é a lomaterapia então por isso que eu digo a sabedoria espiritual seja ela na urbana seja ela no cardíaco é muito grande muito rica a gente que não dá valor e não dá abertura quando a gente se abre esse conhecimento ele vem é ele vem é claro que é gradativo de acordo com a sua condição de entendimento mas ele vem e os terreiros hoje não tem essa abertura não tem dois tipos de misticismo que são contra o conhecimento tem o misticismo que acredita demais aqueles acreditários cegos e tem o que duvida e tem os que duvidam quer dizer se você não estudar ou você vai ficar acreditando não vai ficar duvidando é tudo externo da mesma criança então aí eu vou estudar não, tudo bem eu por que que essa essa erva esse palo aqui eu queimo e ele dá efeito bom primeiro que tem a fumaça tem um processo energético ali segundo que tem o aroma que atua no cérebro reptiliano blá 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 André que entende disso eu estou só só vulgarizando aqui para justificar o argumento aí a coisa muda de figura você passa a entender pronto saiu da crença aí você deu um passo a mais nesse processo de entendimento as pessoas acreditam acham que a partir do momento que você deixa a coisa mais acadêmica você deixa de ser religião deixa a fé vai ficar no segundo plano muito pelo contrário o conhecimento ativa a fé pode inclusive reforçar ele complementa a sua fé complementar porque você passa a acreditar com propriedade porque você passa a ver que aquilo que você aprendeu tem um fundamento um fundamento exato não é uma coisa simplesmente acenda essa vela porque isso acontece não acenda essa vela porque isso acontece por quê? porque a fé está assim toma esse chá porque não se acredita com propriedade a ciência ela destrói a fé irracional a fé irracional ela destrói e tem que destruir tá? porque você está acreditando é uma coisa tola agora a fé ela é transcendente eu nem ouso explicar o que ela é porque eu não sei e como coisa transcendente nada vai destruir aquilo eu digo muito assim a gente tem que entender muito nós na Umbanda que a ancestralidade é muito importante para nós o saber ancestral a gente exalta muito o saber ancestral dentro da Umbanda são os pretos suegres são os caboclos são entidades são espíritos que tem uma ancestralidade trazem esse saber ancestral e aí as pessoas são céticas ah mas eu não sei o quê aí você começa a dizer assim gente os caboclos nossos índios aqui moraram no Brasil quantos milhares de anos por isso que eu digo sempre que o Brasil não foi descoberto porque já tinha gente morando aqui essa história de descobrir no Brasil é a maior mentira que se conta nas escolas porque eles não descobriram eles fizeram tomar posse de uma coisa que já tinha dono tinha morador já tinha mas e aí o que que eles sozinhos eles usavam a natureza pra tudo inclusive pra se curar né aí você tinha você tem hoje até pela questão da da proximidade com o branco o índio perdeu a longevidade característica a longevidade mas você tinha índios tem notícias que viveram cento e vinte cento e poucos anos mas elas o que tudo se tratava com as ervas saber ancestral ah mas hoje tem os remédios ah tem os remédios onde estão alocados as grandes indústrias farmacêuticas na Amazônia pesquisando tem ele plantas que são só tem no Brasil que estão patenteadas todos os é todos os medicamentos vem das ervas todos absolutamente todos isso não é saber ancestral nós estamos estudando isso acadêmica o índio já sabia de cheirar a erva ele pegava a erva ele cheirava ele sabia para que servia ele passava na língua então veja não aquilo já era intuitivo exatamente é saber ancestral é saber ancestral então nós na Umbanda temos esse saber ancestral nós temos aberto a isso sabe Umbanda trouxe o que a Umbanda faz para nós por isso que eu sempre digo Umbanda não é melhor nem pior que ninguém não tem uma religião melhor mas a Umbanda é uma religião com essa característica característica de trazer essa ancestralidade não você sabe que as religiões japonesas culturam fortemente os ancestrais hoje em dia nós temos a constelação familiar que ele já considera o campo morfogenético dos ancestrais que atua na família e no elemento da família o processo psíquico o processo de cura dele então tudo corrobora isso que você está falando e veja isso é uma coisa que na Umbanda a gente fala há mais de 100 anos vamos completar agora esse ano que não vemos 110 anos que pela primeira vez você falou no vocálo do Umbanda então a gente vem repetindo isso e antes mesmo de 1908 já tinha já tem registro que existiam rituais parecidos com o que se faz hoje na Umbanda corporações de caboclos e pretos velhos então a gente vem falando isso então é o saber ancestral que está subindo está eclodindo e as pessoas não estão observando e aí os terreiros estão parados um tempo em cima disso eu sempre digo eu tenho tido algumas discussões com alguns pais de santo nesse sentido e você diz é bate-papo com outros amigos da Umbanda a gente tem conversado muito sobre isso a gente tem um grupo e a gente está estudando a gente está analisando essas experiências muito enriquecedor então volta na questão da hierarquia então na Umbanda na Umbanda nós temos duas hierarquias na verdade a hierarquia espiritual e a hierarquia física a espiritual são as entidades que comandam a nossa casa cada casa tem entidades que comandam e cada linha de trabalho tem uma entidade que comanda a sua os caboclos tem uma linha os pretos velhos tem outra os exus tem uma linha tem um comandante então existe uma hierarquia dentro das linhas existe a hierarquia maior dentro da casa no nosso caso a nossa casa é comandada pelos pretos velhos pelo Tomás pela botolinha seria a regência da regência da casa então por exemplo não se faz nada na questão espiritual na questão de mudança de trabalho sem a anuência deles nada que envolva o trabalho o espiritual se faz sem a anuência deles correto e aí tem a hierarquia física que dá o suporte para isso então é o pai de santo mas veja vou falar bem pela nossa raiz porque as vezes as denominações mudam mas basicamente assim nós temos os pais de santos no caso a Sema tem o eu e a Fátima que somos eu sou pai de santo e a Fátima é mãe de santo mas a Fátima é minha filha de santo então eu não gosto muito mas vamos dizer assim a regência é minha com o apoio dela aí nós temos uma mãe pequena que é a terceira no comando vamos dizer assim isso vai explicando para a gente porque nós não entendemos a mãe pequena que é a terceira em comando que está se preparando pode vir a ser uma mãe de santo então ela já tem condição de tocar uma gira ela tem autorização de tocar aquela gira e aí nós temos os capitães de terreiro que são literalmente isso capitães são aqueles que organizam todo o trabalho que organizam todo cada um tem uma função uma área delimitada na verdade a gente determina algumas funções assim mas todos eles tem que estar atentos a tudo porque durante o trabalho às vezes um está fazendo uma coisa o outro tem que estar sabe são nossos auxiliares mesmo aqueles que nos ajudam a fazer a coisa funcionar são os capitães aí nós temos os jogandos que são os os músicos eu brinco uma vez uma eu dei uma entrevista com um pessoal da igreja presbiteriana e aí a menina me perguntou se nós tínhamos grupo de louvor dentro do TVD aqueles ali porque não deixa de ser só tem nome de verdade é a música então nós temos os jogandos e aí tem algumas outras por exemplo eu tenho as meninas que fazem as comidas dos orixás que são as iabacés que são responsáveis elas foram preparadas para isso elas foram imantadas para isso então a comida dos orixás tem que passar pela mão delas porque a comida do orixá é cantada é rezada não é simplesmente para lá cozinha então às vezes quando elas estão fazendo a comida os tal antes estão estudando elas cantarem lá dentro da cozinha nós temos uma cozinha no terreno onde só se faz a comida do orixá naquele espaço só se faz a comida do orixá então inclusive quando está se cozinhando o orixá a gente fecha ninguém entra se entrar não pode entrar de cabeça descoberta então tem todo mundo porque procedimento de respeito de devoção aquilo então nós temos essas funções dentro do terreno e aí nós temos também a hierarquia institucional porque nós somos uma instituição então nós somos um presidente um vice-presidente um tesoureiro um secretário um conselho que analisa todas as contas e dentro do terreno também nós temos grupos de trabalho então nós temos um grupo de infraestrutura que tem que é responsável pela manutenção do terreno nós temos um grupo de ação social que você sabe que a gente faz muito trabalho social então a gente tem um grupo que é responsável de desenvolver essas atividades e uma área de comunicação nós temos a Kari a Kari a Kari a Kari e ela mandou mandou lidar comigo eu vou falar pra você porque porque eles ficam bravos porque eles dizem que eu quero fazer as coisas do jeito então a Kari assumiu essa parte e eles brigam não é sério elas brigam eu tenho um grupo ali como é que eles falam um núcleo duro ali que é difícil lidar porque sabe às vezes eu posto às vezes porque você fala muito de intuição às vezes me dá vontade de postar uma coisa eu falo ai posso nossa daqui a pouco vai chegar e-mail e aí tiro minha postagem não sei o que se esquecendo por não sei o que se inscreve não podia mas assim vem tudo pra enriquecer o trabalho eu tô impressionado eu tô impressionado com a equipe dele com a organização nós temos um grupo social um grupo de eventos que é um grupo que organiza nossos almoços e nós temos um grupo doutrinário que é responsável pela doutrina das crianças dos médios esse é o único grupo no qual eu tenho um envolvimento muito mais direto nos outros eu deixo meio que eles trabalham claro que tudo eles acabam vindo conversar no doutrinário não eu e Fátima a gente tem um envolvimento um carinho especial é o que tá formando nossos médios por isso as crianças então a gente tem que ficar mais próximo a gente não fica indo lá na aula mas assim o conteúdo a gente tem que estar de olho tem que nos passar tem que mas o núcleo do eu do dele é legal saber disso daí ela disse assim eu vou abrir e me mandar as perguntas que eu quero ver o que ele vai me perguntar porque se não os minhas falaram um monte de coisa de qualquer forma não adianta mesmo eu passei pra você e eu passei pra ela eu vou ver com o Marco lá não sei o que já tá decidido com o Marco a gente tem que ir amanhã aí ela falou para que eu mas ela é muito boa isso assim mas sabe que pra mim isso é muito bom isso otimiza otimizou a pesquisa hoje diminuiu muito minhas preocupações dentro do terreiro se não senão a sobrecarga é infinita é um trabalho eterno então assim eu consegui com isso com essa organização institucional mesmo a gente conseguiu diminuir muito a a balbude que era a loucura que era o site tá bacana tá organizado também tem o pessoal do Marco que é o Carlos Eduardo então sempre cuidando do Facebook aí eles ficam loucos se eu posto alguma coisa antes de mandar pra eles porque eles querem que eu faça mande pra eles e eu não eu não sei ser assim eu tento me policiar mas hoje por exemplo hoje eu fiz o texto e tá e já tava lá também são muito assim eu sou muito espontânea essas coisas e sabe e aí eles daí brigam comigo mas aí eu digo tá bom na próxima vez é a mesma coisa a gente vai colocar no vídeo depois embaixo na descrição o site a página a página no Facebook o setinho pra o pessoal que quiser acessar ver programação e agora ainda nós montamos uma escola de percussão nós temos uma escola de percussão dentro do T pra qualquer pessoa que legal a gente ensina percussão de terreiro e também pra quem tiver interesse a gente ensina a sacralização que a gente tem com a nossa parte musical cuidado com o que são feitos os cruzamentos dos tambores o cuidado que tem que se ter principalmente pra quem quiser as vezes o terreiro tem já a sua própria forma mas a percussão é ensinada pra quem quiser eu não faço porque eu tenho duas mãos esquerdas viradas pra cima então você tem uma coisa que eu tinha tinha maior vontade mas não consigo já desistir disso eu como o Gunson sou um bom pai de santo eu não consigo tirar ritmo nem numa caixa de fósse eu não consigo cantar e bater palma na verdade eu não consigo nem muito cantar as vezes eu conheço cantar o pessoal da Corima olha pra gente cala a boca então como o Gunson eu sou um ótimo pai de santo nossa tem mais alguma coisa eu acho não se tem tem eu sei que tem tem muita coisa pra gente só pra gente ser bem natural aqui ele já falou da diferença da Umbanda e do Candomblé já falou da hierarquia o que que é preciso pra ser pai de santo sobre um pouco da relação da Umbanda com o xamanismo o que é que é magia ele também já falou né sobre os jeitos de incorporar nos médios da Umbanda nós somos trans ilúcido consciente inconsciente nós já falamos sobre isso né fluiu é falou dos sacramentos dos sacramentos que eu ia perguntar aqui o batismo casamento é uma coisa que que eu não perguntei que eu também você vai dizer que não gosta mas e é um debate que eu vejo nos grupos de Umbanda na web e eu acho muito importante esclarecer eu já sei que você vai responder mas não interessa eu tá as diferenças dos níveis evolutivos das entidades porque eu vi num debate lá ó a entidade tal é mais evoluída do que a tal contextualiza isso pra gente esclarece por favor Marcos olha é existem níveis óbvio que existem né mas é muito pobre né uma discussão de a minha entidade o fulano é mais evoluído até porque assim a gente sabe nós chamamos de falanges né são falanges de entidades então por exemplo caboclo tupinambá é uma falange n espíritos que que são afinizados a essa falange e que quando vem o terreiro trabalham sobre esse nome utilizam esse nome então você vai ver caboclo tupinambá e tá que vai ter todo terreiro humano do mundo vai ter um caboclo tupinambá só pra esclarecer aquela hora que eu falei de 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 biótipo estereótipo tá eu quis dizer isso tá ok só pra esclarecer entendeu você vai ter só que o que as pessoas tem que entender é que são espíritos diferentes com características com trejeitos com da mesma energia da mesma eles simplesmente eles se separam eles trabalham com a mesma energia ou seja eles estão ligados a essa energia mas são indivíduos né com e óbvio que nesse meio tem alguns que já tem um pouco mais de ver porque pra mim a experiência é trabalho da evolução da identidade está muito ligada com a experiência dela em trabalhar né ela tem algumas que já trabalham há mais tempo já vem trabalhando há algum tempo quando o médium desencarna ela se aproxima do outro médium e tem entidades que estão começando no trabalho há menos tempo então pra mim está muito ligada essa questão de tempo e também na questão de que as centrales estudam todos eles nos relatam isso estão evoluindo junto com a gente ensinando a gente e aprendendo com a gente e outra todos eles nos relatam que a evolução deles depende do médium então se o médium é um médium aplicado é claro que a entidade vai ter mas não quer dizer que ela é melhor que o outro é a mesma coisa você tem três filhos um está no primeiro ano do ensino médio o outro está na oitava sério e o outro está no primário vai passar pelo mesmo processo depende do contexto do trabalho às vezes naquele trabalho naquela assistência naquela naquela consulta vamos ser mais pragmático assim determinada entidade vai ter um trabalho tudo melhor porque é uma vibração não é uma necessidade então não adianta ser por exemplo a gente seu sete fala muito assim a gente tem algumas entidades trevosas alguns irmãozinhos que ainda não não entenderam bem a coisa que a gente chama de quiumba são os quiumbas que são entidades trevosas entidades sofredoras obsessores a gente chama de quiumba e aí seu sete diz assim que todo o exu já foi um quiumba nem todo o quiumba vai conseguir ser um exu mas que todo o exu já passou pelo seu momento quiumba isso é óbvio então ou seja ele evoluiu ele deixou de ser porque ele aceitou o entendimento ele passou a ter o entendimento que ele precisava melhorar que ia ter um melhor então quando você coordena dessa forma você vai entender que não existe entidade melhor ou pior até porque a gente fala muito de corrente mediúnica corrente de um plano só que não é só corrente mediúnica a gente vai por renta vai em grégua e num trabalho humanista uma entidade está ligada à outra independe da outra como às vezes trabalho de equipe exatamente às vezes a pessoa está sentada na frente do preto velho conversando com o preto velho e tem um caboclo tem um exu que estão atuando do astral para resolver aquele problema ou indo até um ponto de força ou indo até um local então não existe essa coisa de melhor ou pior existe sim a melhor equipe é a pior equipe e a melhor equipe é aquela que trabalha no conjunto entendendo que todos são importantes e isso eu falo muito para os médios porque às vezes o médio entra e aí o médio tem uma costume de se comparar um com o outro é o ser humano é o ser humano então por exemplo eu entrei junto com a Andréia no terreiro a Andréia desenvolveu porque o desenvolvimento também é uma coisa muito particular em cada médio e em seis meses ela já está lá trabalhando não passa e eu ainda estou caminhando mas nós estamos juntos eu tinha que estar igual a ela e não existe isso porque cada um tem seu tempo não é um caminho linear cada um tem seu tempo cada um tem suas curvas cada um tem seu entendimento sua forma de entendimento mas eu sempre digo no terreiro o cara que pega o banquinho para ele sentar é tão importante quanto o preto velho que vai sentar no banquinho o médio que limpa o banheiro é tão importante quanto o médio porque as pessoas tem que parar o que a Umbanda tem que parar os dirigentes é de dar importância apenas à incorporação a incorporação é um dos fatores que fazem parte da Umbanda até pode ser o mais preponderante o mais importante porque a Umbanda é uma uma religião de incorporação mas a Umbanda as pessoas tem que ler que a Umbanda é uma religião participativa não é contemplativa então todo mundo que faz alguma coisa está participando seja o cara que limpa seja o cara que bate o tambor porque esse que limpa pode ser o pai de santo da manhã eu comecei limpando o banheiro eu comecei limpando o cinzeiro você começou com que idade? treze anos treze anos que legal na verdade sim tive um contato bem antes mas com treze anos eu fui para o terreno sozinho e resolvi ficar e nunca vai sair com vocação mesmo na verdade eu acredito que foi um chamado sabe eu acho que foi assim mas você só responde o chamado se tiver com a sua atenção pois é mas explicando assim rapidamente eu tive com uns quatro anos de idade mais ou menos eu comecei a ter algumas umas preocupações muito únicas como uma criança e aí fui levado no terreiro na época para para debenzeuto que aí continuava aquela perturbação porque os meus pais eram católicos eu acordava de manhã até no madrugado tinha uma criança do meu lado e eu assustado e corria corria para o quarto da minha mãe e aí nós tínhamos uma avó eu era a mãe do rapaz que era casado com a prima da minha mãe e ela tinha um terreiro mas antes disso eu fui levado no outro terreiro daí foi feito uma forma de obsessão coisa aquilo me levou com sete anos eu tive uma doença muito grave que eu fiquei seis meses sem andar fiquei seis meses a camada e aí fiz todo um tratamento médico longo tomei tomei mesentacil quem já tomou mesentacil sabe o que é isso eu tomava mesentacil na barriga da perna porque eu era magrinho e aí de após eu não tinha mais onde furar eu comecei a tomar um desses tassil na barriga da perna eu tinha que tomar todo dia uma vez esse tassil eu tive reumatismo eu estava com febre hipomática com sete anos de idade e aí chegou um momento que eu fui fazer o tratamento e chegou um momento que o médico disse que eu não andaria mais normal eu teria toda uma dificuldade para andar que o tratamento já não tinha mais o que fazer e aí foi para onde? leva para o terreiro aquilo que falou leva para o terreiro e aí no terreiro com sete para oito anos foi feito todo com os trabalhos e com os empastos e garrafadas e coisa e tal o resumo da história que eu cheguei a jogar até futebol profissional para quem nem ia andar eu joguei futebol profissional então e aí com treze anos foi muito engraçado eu era escoteiro e eu saí do grupo escoteiro para ir para casa e perdi o ônibus era lá no colégio Madalena de Sofia lá no o Bacaxiri lá em cima e eu perdi o ônibus que eu pegava normalmente e passou um outro ônibus que ia para um outro caminho e aí o amigo me falou vamos pegar esse ônibus deixa essa lá no terminal e pega outro porque até ficar esperando voltar então e aí peguei esse ônibus e passei exatamente na frente do terreiro da avó onde eu tinha feito o tratamento seis anos antes e na hora que eu passei eu vi a avó lá na frente de banco que era o sábado e ia ter o trabalho e estava preparando cara, aquilo que me deu uma vontade louca de voltar não tinha celular não tinha nada não podia ficar lá como é que é minha mãe aí no sábado seguinte eu avisei minha mãe falei mãe, eu vou lá no terreiro da avó a mãe foi olha, eu vou no terreiro da avó como assim não, eu passei lá eu vou lá eu falo, tá bom meus pais nesse ponto sempre foram muito tranquilos sabe, eles só tem que agradecer muito e aí no sábado seguinte eu saí do grupo escoteiro e fui direto lá e sentei lá aí começou a meia calçãozinha e correu lá no chique de escoteiro e naquele dia mesmo o seu urubatão que era o caboclo que comandava a gina na casa da avó e aí foi muito engraçado que eu sentei do lado do avô que era o marido dela e ele era o senhor já tinha cabelo bem branquinho e nós ficamos sentados um do lado do outro e aí o seu urubatão olhou assim e falou cabeça branca você tá pronto? aí o olho eu pôr eu achando que o carro dava com ele e ele aí ele falou assim é com você que ele tá falando daí eu olhei e ele falou você tá pronto? eu falei tô só não sabia pra quê hoje eu entendo e aí ele falou também é pra cá eu tirei o sapato e aí nunca mais sair nunca mais sair inteiro eu tenho uma última pergunta então pra gente tentar terminar a gente tentar terminar é até uma dúvida minha também como muitas aqui que a gente já já conversou o que que é essa corrente de esquerda? corrente de esquerda é o trabalho dos Exus né porque a gente acredita muito na na importância da qualidade né dos dois lados né uma lâmpada você não acende se você não tiver o positivo e o negativo né tem que ter então a gente acredita muito nessa e qual a característica dos Exus? fala mais sobre eles Exus são nossos companheiros do dia a dia Exus pra nós para você entender é a energia são as entidades qual a energia é a mais próxima a nossa é mais densa é mais densa ela é mais fácil de sentir né algumas pessoas usam o termo mais pesada mas não pesada no termo é negativamente é de ruim é de densidade é de densidade mesmo então são aquelas entidades que estão mais próximas ao nosso campo vibratório porque eles estão num um campo vibratório ainda em evolução então eles estão muito próximos a nós seriam o que a gente chama também de guardião de cemitério essas coisas é então nós temos é porque nós temos entidades que atuam quando fala de cemitério quando fala de encruzilhado quando fala da mata são Exus que atuam nesses pontos de força porque o cemitério é um ponto de força a mata é um ponto de força encruzilhado é um ponto de força né então são entidades que atuam nesses campos vibratórios então você tem essa assim como os pombojira quando a gente fala de Exu a gente também está falando de pombojira porque pombojira como se mulher é Exu mulher então a gente sempre está sempre a ver ah é o feminino exato a gente fala de um caboclo a gente está falando dos caboclos e das caboclas sempre quando a gente fala de Exu a gente está falando de Exu e pombojira que são entidades que tem o mesmo trabalho no mesmo campo vibracional então Exu é esse Exu é aquele companheiro daquele cara que que na hora que você estiver fazendo alguma coisa vai te dar um coice né é puxar a orelha vai e assim eu brinco muito quando ele te dá um coice você sabe que foi ele sabe você sabe seus sete falam muito isso ele diz assim eu vou fazer e você vai saber que fui eu pode te mostrar que não é assim que funciona a coisa sabe então assim Exu é justo se você olha Exu não sabe a diferença do bem e o mal você até uma criança de dois anos sabe o que é certo fica errado o Exu não vai saber não sei que já teve 100 pontos esclarece tudo aí porque sei lá quantos isso aí não existe isso aí se faz o mal ou é coisa do médio ou é entidade que não é evoluída e aí normalmente é a junção dos dois o médio que não tem boa índole ou que pelo menos se permite a essas aberturas e entidade que não quer e não busca evolução e aí usa o nome né e a gente sabe historicamente que tem muitas muitos obsessores e espíritos trevosos aí que se utilizam de normas se travestre né pra trazer uma crença né aí a pessoa ah mas se o cara se aquele terreno lá o cara fala isso aqui como é que ele ajudou fulano eu falei qual é a melhor melhor forma de você atrair a pessoa não é ajudando a pessoa só que ajuda vai colocando numa teia quando a pessoa vê a pessoa tá totalmente envolvida com aquilo né então por exemplo se eu quero te atrair se eu quero é mais fácil te dar alguma coisa ou te tirar alguma coisa me dá alguma coisa com certeza é um anzol fantástico é essa forma que essas entidades trevos usam então eles usam os nomes as denominações das entidades conhecidas e reconhecidamente das entidades que trabalham na luz para criar credibilidade e aí começam a atuar tá então esclarecendo o público eu sou o sistema anatário que usa a liga para você eu sou do Brasil não sei o que então esses filhos trevos fazem a mesma coisa utilizando o nome de entidades de atuação então esclarecendo o público então esquerda não é o mal não é negativo não é pejorativo muito pelo contrário tem um ponto de um bambu que se cana no terreiro que diz assim hoje salvo Exu salvo rei da encruzilhada hoje sem Exu não se pode fazer nada porque Exu é quem cuida da nossa casa pronto quando você chegar no terreiro você vai olhar para o teu lado esquerdo você vai ver uma casinha que tem quem está sentado ali ali tem o assentamento de um Exu que é o guardião que é quem filtra já a entrada no terreiro Exu é o guardião tem outro ponto que diz assim Exu é assim assim ele é ele pode não ser anjo mas o diabo ele não é porque realmente não é não tem nada a ver a questão do diabo foi a igreja católica que criou essa o diabo é uma metáfora na verdade é uma metáfora exatamente porque nós não acreditamos no diabo nós não podemos nos chamam às vezes hoje é menos mas ainda tem alguns que nos chamam cultadores do demônio mas como é que nós vamos cultuar alguma coisa que nós não acreditamos que existe porque para as religiões de matriz africana não existe a figura do demônio importantíssimo você frisar isso aí não existe muito bom para nós a cultura das religiões de matriz africana a figura demônio não existe para nós o mal está dentro de cada um não existe e a metáfora do diabo remete justamente a isso aí a igreja católica historicamente criou uma figura para justificar todo o mal que acontecia numa figura só então para nós essa figura não existe nós não acreditamos nele então como é que nós vamos cultuar ele se nós não acreditamos nele então é muito ignorância das pessoas que não procuram conhecer acabam falando isso mas o lado esquerdo a linha esquerda nada mais é do que os guardiões claro que eles têm uma forma toda peculiar de falar que é uma forma muito próxima muito parecida eles falam uma linguagem que a gente fala não, às vezes a gente vai num bar e usa uma linguagem vulgar exatamente e é você e sou eu exatamente então só para você para dar uma boa ideia do que eu estou falando eu vou falar um pouco rapidamente para dar uma salida porque eu também mas assim qual a minha isso é uma coisa minha ideia da formação no humano porque foi formado no humano quando o KDC veio para o Brasil só podiam praticar participar das sessões ou se fosse rico ou se fosse intelectual ou tivesse títulos porque os empregados as pessoas eles eram inclusive retirados da casa eles faziam comida deixavam lá e saiam da casa porque como eles eram ignorantes pessoas sem cultura sem dinheiro eles poderiam atrapalhar as comunicações então foi mais ou menos por aí só que se você pegar de 1880 88 quando foi liberta a escravidão quem mais precisava de uma palavra de um apoio não eram as pessoas essas pessoas porque o negro o negro tá, terminou a escravidão o que fizeram com o negro? então se suma daqui é marginalizado então o negro ficou sem casa sem comida sem lugar pra morar sem trabalho sem trabalho e aí ele fez o que? ficou perambulando revoltado extremamente revoltado extremamente aí nasciam os índios que também de certa forma foram alguns escravizados mas foram acabaram sendo expostos da história absorvidos pela cultura na europeia branca e expulso de suas terras também extremamente revoltado e nós tínhamos as pessoas os pobres que trabalhavam nos bairros então você pega assim aí o que a espiritualidade essa é a minha teoria posso estar enganado você sabe um dia eu vou descobrir eu vou chegar lá você está lá falando besteira mas a espiritualidade viu que as pessoas que mais precisavam não tinham acesso a essa energia então acredito eu que as mentes muito evoluídas do astral falam vamos criar alguma coisa para esse povo então você pegou você tem um bando aqui preto velho quem é o preto velho? é o ancião na África ninguém mais é mais importante na aldeia do que o ancião tem o rei tem o chefe na aldeia mas tudo ele tem que passar pelo conselho dos anciões a grande maioria do conselho dos anciões então quem veio? veio o preto velho para sentar com aquele negro que estava revoltado que estava falando dizendo meu filho calma vamos te ajudar aí nós temos os caboclos que vieram fazer o mesmo trabalho com os índios mamelucos os caboclos que acabaram nascendo nesse meio tempo que também tinham essa revolta e esse descaso da sociedade porque eles não eram nem branco nem índio ou se eram índios eram tratados com menos pior que animais então o caboclo veio porque ele fala a língua do índio ele tem o costume e a gente tem o Exuê Pou Magí que é o povo de rua que a gente chama de povo de rua que é a prostituta que precisava porque também é o dono da taberna é quem trabalhava no cais é o carroceiro que são também precisavam e não tinham acesso a isso com o espiritismo quase me perdoe ter opção só para encaixar esses estereótipos é o mais ou menos é o baiano o mineiro o marinheiro não é isso? só para eu entender é a linha da esquerda que também eram marginalizados enxupam bagina e aí a gente tem essa essa riqueza cultural que é a Umbanda que não só é uma riqueza cultural mas também é uma riqueza espiritual porque ali ela agrega todos os povos e todas as etnias e todas as características que você possa ter no Brasil é uma coisa muito rica eu penso que a sua intuição estava absolutamente correta não porque eu saiba alguma coisa mas eu vi assisti um vídeo no youtube do professor Wagner Borges e ele falou justamente dessas pessoas e elas vão desencarnando vão criando aquela aquela energia essa necessidade no astral e isso estava precisando de eclodir estava precisando de descer para atender essa demanda então criou-se a Umbanda a partir de entidades mais elevadas e assim se fez até hoje que daí é isso mesmo essa é a minha o meu pensamento eu vou procurar o vídeo depois eu te vi o link vai ser um bom instrumento de estudo dentro do terreiro também porque nas doutrinas a gente pode usar ele para o Wagner é um grande amigo é um parceiro e ele é muito universalista estuda de tudo fala de tudo é ótimo é então a gente terminou mas não terminou é porque é um assunto vai fazer outra depois a gente faz uma lá no terreiro então é ótimo pode dar para conversar com os médios a gente filma o terreiro e a gente vai mais longe faz um debate ótimo você define o tema define o tema olha lá legal de repente vamos falar um pouco sobre esse xamanismo que está acontecendo ah, olha que legal ótimo eu adoro esse assunto vamos falar um pouco sobre esse xamanismo que está acontecendo no terreiro que está muito legal está sendo uma experiência bem enriquecedora não, não vamos lá cheirar essa energia não, vamos lá vamos lá cheirar vocês são bem-vindos então Marcos muito obrigado boa noite obrigado a vocês pelo convite boa noite a todo mundo eu aprendi muito hoje viu o André adorei foi um prazer que bom aprender essas coisinhas e aí a gente fica com esse papo consciencial vamos ter outros aguardem os nossos próximos papos tá muito obrigado obrigado tchau 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 tchau